Extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita às deputadas que façam o seu registro biométrico no terminal, observando se a presença foi computada. Aproveito para registrar a presença da deputada Macaé Evaristo e da deputada Amanda Teixeira Dias, que está hoje na nossa primeira reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Seja bem-vinda, Amanda. Suspenda a reunião por alguns minutos. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar audiência pública. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências publicadas no Diário do Legislativo. O ofício da Agência Nacional de Vigilância Sanitária prestando informações relativas ao requerimento 4.154, de 2023. O ofício da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais prestando informações relativas aos requerimentos 5.384, de 2023, 5.887, de 2024. O ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social prestando informações relativas aos requerimentos 5.385 e 5.387, de 2023. O ofício da Polícia Militar de Minas Gerais prestando informações relativas ao requerimento 5.888, de 2024. Informa ainda o recebimento de e-mail do Sr. Valdir Vaz de Azevedo, assistente social e tio da vítima, solicitando uma audiência pública para debater sobre o feminicídio e a negligência das clínicas de cirurgia estética em Minas Gerais. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatoras. Projeto de lei 1.982, de 2024, no primeiro turno. Relatoria, deputada Amanda Teixeira Dias. Projeto de lei 2.045 e 2.123, de 2024. Todos em primeiro turno. Relatoria, deputada Ana Paula Siqueira. Projeto de lei 3.597, de 2022. E 1.337, de 2023. Ambos em primeiro turno. De relatoria da deputada Andréia de Jesus. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 23 de maio de 2024 à Polícia Civil de Minas Gerais, na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação em plenário. Requerimento de número 7.198, de 2024, em turno único, de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. É isso. Por se tratar de requerimento de minha autoria, eu passo à presidência, a deputada Amanda, para leitura e votação do requerimento. Boa tarde, pessoal. Faço a leitura dos requerimentos de autoria. Segunda fase. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 7.198, de 2024. Turno único. Requer seja formulado voto de congratulações com Elivânia Felícia Brás pela relevante atuação como advogada e como presidente da Associação Mulheres em Ação AMA, na defesa dos direitos das mulheres de João Molevade. Em votação, os requerimentos. As deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Agradeço, deputada Amanda. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o requerimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento número 9.258, de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Solicita a realização de audiência pública para debater o alto índice de violência contra a mulher no município de Juatuba e medidas para aprimoramento da rede de segurança e proteção à mulher. Requerimento de número 9.443, de 2024, de autoria da deputada Maria Clara Marra. Solicita seja formulado voto de congratulação com a Defensoria Pública de Minas Gerais pela iniciativa pioneira e transformadora de capacitar mulheres como defensoras populares para atuação no combate à violência e em defesa dos direitos em suas comunidades e áreas de liderança. Em votação, os requerimentos, as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados. Passa a presidência a deputada Amanda para a leitura de requerimentos de minha autoria. Faça a leitura dos requerimentos de autoria da deputada Ana Paula Siqueira. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A deputada que este subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 233.12 do regimento interno seja encaminhada a titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de informações no tocante às políticas públicas para mulheres. Quais as estratégias para a priorização do banco de empregos à vez delas e qual trabalho vem sendo realizado para ampliar a capacitação das mulheres que aderiram ao programa a fim de garantir o seu acesso ao trabalho? Quais as propostas de ampliação e fortalecimento dos centros de referência e dos centros especializados no atendimento às mulheres do Estado? Qual o investimento na política, acolhimento e abrigamento, inclusive, da casa da mulher e a perspectiva de ampliação e qualificação desse serviço? Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e Direitos Humanos, realizada em 26 de 6 de 24, que teve por finalidade receber as informações sobre a gestão da CEDESI no âmbito do Assembleia Fiscaliza e a prestação de contas, considerando o período de 1º de junho de 2003 a 31 de maio de 2004. Em votação, os requerimentos. As deputadas e os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Faço a leitura do requerimento. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que este requerimento de comissão número 9.491-2024. A deputada que este sobrescreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 253, 12 do regimento interno, seja encaminhada a titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de informações no tocante às políticas para as pessoas idosas. Quais as propostas para ampliar a ação do atendimento a esse segmento? Qual o prazo para a conclusão e entrega do plano estadual para o idoso? E quais são as ações e investimentos direcionados às instituições de longa permanência para idosos? Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e Direitos Humanos, realizada 26 de 6 de 2024, que teve finalidade de receber as informações sobre gestão da CEDESI no âmbito do Assembleia Fiscaliza. Prestação de contas, considerando o período 1º de junho de 2023, 31 de maio de 2024. Em votação, os requerimentos? Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Faço a leitura do requerimento. Requerimento de Comissão nº 9.489, 2024. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Direitos Humanos, de Direitos da Mulher. A deputada que este subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 233, 12 do Regimento Interno seja encaminhado a titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedido de informações acerca do planejamento no escopo das competências da pasta para implementação da lei nº 24.786, de 6 de 6 de 24, que institui o sistema estadual de atendimento integrado à pessoa com transtorno de espectro do autismo no âmbito estadual. Por oportuno, informa que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunta das Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e de Direitos Humanos, realizada em 26 do 6 de 2 de 24, que teve por finalidade receber as informações sobre a gestão da CEDESI no âmbito do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, considerando o período 1º de junho de 23, 31 de maio de 24. Em votação, o requerimento? Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram? Aprovado. Faço a leitura do requerimento. Requerimento de comissão, nº 9.490, de 24. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, a deputada que este subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233, 12 do regimento interno, seja encaminhada a titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, e pedido de informações no tocante ao Conselho Estadual de Juventudes. Por que o edital, publicado em 8 de junho, não prevê a realização de eleições para os conselheiros representantes da sociedade civil e quais serão os critérios para a seleção desses conselheiros previstos nesse edital? Por oportuno, informo que este requerimento é decorrente da primeira reunião conjunto das comissões de defesa dos direitos da mulher e de direitos humanos, realizada em 26 de 6 de 2024, que teve por finalidade receber as informações sobre a gestão da CEDESI, no âmbito da Assembleia Fiscaliza e Prestação de Contas, considerando o período de 1º de junho de 23 a 31 de maio de 24. Em votação, o requerimento. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Faço a leitura do requerimento. Requerimento de comissão número 9074, de 2024. Excelentíssima senhora, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. As deputadas que este subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 105 do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater sobre o julho das pretas, no dia 11 de julho de 2004. Em votação, os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os deputados que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolva a presidência para a deputada Ana Paula Siqueira. Onde que é que eu faço? Aqui? Agradeço a deputada Amanda Teixeira pela presença, pela aprovação dos requerimentos. Passamos agora à primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Suspenda a reunião por alguns minutos. Esta audiência pública tem a finalidade de debater a importância do cumprimento pelo Estado da legislação relativa às políticas de saúde bucal para as mulheres, especialmente para as gestantes, bem como para crianças e adolescentes. Quero convidar a tomar assento conosco à mesa os seguintes convidados. Clésio André Guimarães Júnior, assessor da diretoria do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, representando Rafael de Castro Mota, presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais. Convidamos Lívia Guimarães Zina, professora adjunto do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da Faculdade de Odontologia da UFMG, representando João Batista Novaes Júnior, professor e diretor da Faculdade de Odontologia. Convidamos Fernanda Gabriela de Fátima Vieira, odonto-pediatra e presidente da Associação Brasileira de Odonto-Pediatria, para tomar assento aqui conosco também. Rilke Novato Públio, conselheiro do Conselho Estadual de Saúde, representando Lourdes Aparecida Machado, presidenta do Conselho Estadual de Saúde. Jaqueline Dias da Silva dos Santos, coordenadora da Saúde Bucal e Ações Integradas da Secretaria de Estado, representando o secretário de Estado de Saúde, Fábio Bacheretti Vitor. Convidamos também Etiara Vieira de Macedo, assessora técnica do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, representando Rafael de Castro, aliás, desculpa, representando Edivaldo Farias da Silva Filho, presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, conselhos. Quero aqui ainda registrar a presença da presidente da Associação dos Escrivãs da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Aline Rize dos Santos. Obrigada, Aline, pela presença. E também do diretor jurídico do Sindicato dos Servidores Administrativos e advogado dos dentistas do Hospital da Polícia Civil de Minas Gerais, Jefferson dos Santos Pereira. Obrigada a todos e a todas. Nós temos alguns convidados que ainda não chegaram. Promotoria de Justiça. Registrando aqui, obrigada, Aline. Registrando aqui, gente, que a Aline, ela está nesse momento de licença, ela está licenciada em função do pleito eleitoral. Então, eu queria agradecer, viu, Aline, a sua presença aqui e registrar por conta das questões que versam aí a legislação eleitoral. Muito obrigada pela sua presença. Bom, gente, é com muita... Com muita renovação do nosso compromisso na busca por uma política pública para as mulheres que efetivamente funcione, que nós acolhemos aqui na Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher, através de uma demanda que nos foi apresentada pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, o pedido dessa audiência pública. E, quando nós estávamos conversando, o conselho me apresentou que existem legislações aqui no Estado que não estão sendo cumpridas e que têm gerado, inclusive, prejuízos e garantias de direitos para as mulheres, sobretudo, as mulheres gestantes. Então, quando eu recebi essa notícia, por óbvio, por ser mulher, por já ter sido gestante, por acompanhar toda a dificuldade que impacta a vida das mulheres, as diversas desigualdades, os problemas de saúde, as desigualdades de acesso e até mesmo as dificuldades de acesso, aquilo me chamou muito a atenção e nós resolvemos, então, convidar o Estado e fazermos aqui essa audiência pública para falar sobre isso. Queria destacar que é extremamente necessário que o Estado cumpra a legislação, as legislações são feitas com finalidade, com motivo, a maioria delas construída na perspectiva daqueles e daquelas que serão impactadas pelas políticas públicas. Então, não tem por que existir uma lei e ela não ser cumprida. Também é importante a gente dizer, sempre nós estamos falando de saúde. Então, a nossa população brasileira, às vezes, quando consegue, faz a atenção à saúde. Vai ao médico, cuida da sua alimentação, às vezes cuida de alguma parte do corpo específico, olha aí, examina os vários órgãos que nós temos, mas não cuida. E aí até uma política que precisa ser fomentada mais no Brasil, que é a questão da saúde bucal. E não cuida daquele órgão, daquele espaço, onde, na verdade, é a porta de entrada de inúmeras doenças. Seja pela questão das bactérias, da contaminação dos alimentos, às vezes, porque nós não conseguimos manter aquele hábito que nós tínhamos na pandemia, de toda hora passar o álcool para limpar ou lavar as mãos. Então, a boca é um local onde ela leva para o nosso organismo muitas doenças. E, para as mulheres, cuidar da saúde bucal durante a gestação é tão importante quanto fazer o pré-natal. Então, hoje, a nossa audiência vai falar sobre isso. E nós queremos ouvir aqui da mesa, dos especialistas, pessoas que já estão com essa lida há muito tempo, para falar para nós sobre tudo isso. Certamente existem dados que nós não conhecemos com tanta profundidade. Eu queria que vocês pudessem também se debuçar sobre esses dados. Eu tenho aqui, por exemplo, um relatório da Organização Mundial da Saúde, que ele aponta que 3,5 bilhões de pessoas, quase metade, 45% da população mundial, sofre de doenças bocais. Olha a quantidade, quase 50% da nossa população. Nos últimos 30 anos, de acordo com o documento, houve um acréscimo de 1 bilhão de novos casos de pacientes com esses problemas de saúde, sendo 3 a cada 4 registrados nos países mais pobres. Então, aqui também, esse estudo mostra que os problemas oriundos da saúde bucal, da falta de cuidado com a saúde bucal, também está relacionado com desigualdade social e com grandes bolsões de pobreza. Isso nos chama muita atenção. Então, eu queria tratar desse assunto. A gente vai discutir com todas as pessoas que estão aqui na mesa. Fizemos um levantamento e identificamos as leis que não estão implementadas aqui no Estado. Eu queria, inclusive, que a representante do Estado pudesse nos falar um pouco sobre essas legislações. Lei 12.080, de 29 de novembro de 1996, que obriga o Estado a adotar medidas de prevenção da cárie, da doença periodontal e do câncer bucal e das outras providências. Lei 13.802, de 28 de dezembro de 2000, que institui o Programa de Higiene Bucal na Rede Estadual de Ensino Fundamental. Lei 13.444, de 11 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o atendimento odontológico preventivo nas escolas estaduais. Lei 15.677, de 2022, de julho de 2025, que assegura o encaminhamento da gestante em acompanhamento pré-natal à consulta odontológica com avaliação periodontal. E a Lei 14.877, de 12 de junho de 2024, que modifica o artigo 9º da Lei Maria da Penha, estabelecendo que a assistência à mulher vítima de violência doméstica e familiar será prestada prioritariamente no Sistema Único de Saúde e no Sistema Único de Segurança Pública. Então, essas legislações aqui são as legislações que motivaram, na verdade, a nossa audiência. Para iniciar o nosso debate, eu vou convidar o Clésio André Guimarães Júnior para as suas colocações, Clésio, para a gente poder abrir essa audiência. Nós estamos sendo assistidos, não só pelas pessoas que nos acompanham aqui, mas por muitas pessoas que acompanham a TV Assembleia, que acompanham através do site. Então, é importante a gente falar assim para pessoas que, talvez, pela primeira vez, também estejam em contato com essa matéria, com esse assunto, e a gente quer aqui focar também um pouco no impacto na saúde das mulheres. Boa tarde a todos que nos veem e ouvem. Estou aqui representando o presidente Rafael Mota. Ele estava em Três Corações, na delegacia de Três Corações. Saiu cedo hoje, mas teve um acidente na rodovia, está atrasado. Ele me informou para vir aqui, era em torno de 11 horas da manhã. Chegando aqui, eu tive a oportunidade de encontrar um conselheiro Heron, também do Conselho Regional de Minas Gerais. E eu o convido a subir aqui e falar, porque ele tem mais propriedade do que eu para abrir os trabalhos. Por favor, doutor Heron. Pode ficar? O Clésio, senta então naquela cadeira lá, pode permanecer aqui conosco. Vamos, então, passar a palavra para o Heron, que estará aqui representando o Rafael de Castro Mota, que é presidente do Conselho Regional de Odontologia. E eu quero aqui também, Heron, antes de passar a palavra, cumprimentar aqui o Coquito e agradecer, Coquito, pela parceria, pela iniciativa, e dizer que a gente já vem de um trabalho para a gente, de outras oportunidades, de outras... de outras pautas, mas é sempre muito bom poder recebê-lo aqui. Eu vou passar a palavra para você fazer sua saudação antes de a gente iniciar aqui. Ele que é o... O microfone aqui da frente, gente. Oi, oi. Está ligado? Deputada, muito obrigado. Eu agradeço imensamente. E é uma alegria ter a parceria do Conselho Regional de Odontologia com o seu mandato, com o seu gabinete. A gente sabe que a sua história é uma história de luta pela cidadania e inclusão social. E a gente vê no Conselho de Odontologia essa preocupação que as mulheres, como a senhora mesmo colocou na abertura dessa audiência, as mulheres, principalmente gestantes, e as crianças e adolescentes, que são as outras leis, que estão em situação de vulnerabilidade social. E, se a gente verificar um detalhezinho que está aí nessas leis, são leis de quase 20 anos que o Estado não colocou em prática. Então, essa população pobre, vulnerável do nosso Estado está sendo negado o direito de um cuidado da saúde bucal. E aí, muito obrigado por acolher essa audiência. Nós temos aí o doutor Heron, o doutor Clésio, a doutora Jaqueline também, que é conselheira, mas está representando aqui o secretário, que vão trazer essa discussão e que a gente saia daqui com encaminhamentos concretos para que a população de Minas não continue deficitária de um direito humano da saúde bucal. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada, Coquito. Vamos juntos. Vamos ouvir, então, agora o Heron. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento aqui a mesa em nome da deputada Ana Paula Siqueira. Cumprimento a todos presentes, a todas. É importante a gente ver as mulheres aí na odontologia. É a maior força de trabalho. E a gente sabe como é importante, a importância feminina ali dentro da sociedade. Eu falo aqui em nome do presidente, doutor Rafael Castro de Mota. E a gente tem, dentro do Conselho Regional de Odontologia, uma Câmara Técnica de Saúde Coletiva, a qual faço parte, com outros membros. E a gente luta muito pela saúde coletiva aqui da população. Então, a gente fica muito feliz nesse espaço hoje. A gente está discutindo aqui, como bem colocou a deputada, o problema de saúde, que é a maior carga global de doença no mundo. E no Brasil não é diferente, em Minas não é diferente. Então, para resolver, é um problema complexo que nós temos aqui hoje. E a gente precisa de diversos atores mesmo. Não é à toa que tem diversas entidades aqui sendo representadas nesta tarde. Eu complemento as informações também. A gente tem um levantamento epidemiológico que é realizado para ver as condições de saúde. Tem um que saiu agora, os resultados do levantamento, chama SB Brasil, de 2020. Ele finalizou em 2023. A gente ainda tem crianças até 5 anos de idade, em torno de 40% das crianças que têm um ou mais dentes com cária. E a medida que vai evoluindo, os adolescentes, esse índice chega em torno de 45%, vai evoluindo, e essas doenças bucais, elas trazem agravos. Não é só a perda do dente, traz falta de trabalho, traz dor, gera problema na economia, então, traz problema no aspecto social, também no convívio. Então, é muito importante estar discutido essa pauta aqui hoje nessa casa e a gente fica muito feliz. Em relação às legislações aqui que foram citadas, o colega, até o Antônio Coquito, colocou mais de 20 anos. Então, fica também a necessidade de a gente rever, a partir daqui das nossas discussões, se ainda estão pertinentes, o que está sendo, o que não está sendo cumprido, e a gente atualizar. 20 anos atrás, a gente tinha uma demanda e se avançou muito. Pense em qualquer outra área. 20 anos atrás, então, essas leis também, às vezes, precisam ser atualizadas. E eu destaco muito aqui em relação ao Estado, para a gente até conseguir cumprir essas legislações, o aumento da cobertura de saúde bucal. A gente tem hoje, dentro da saúde da família, dentro da saúde geral, uma cobertura que está a mais de 90%, e a saúde bucal está quase metade dessa cobertura. Então, até fica difícil para cumprir, não só as legislações, mas o objetivo principal, que é dar uma atenção integral a todos que precisam, e quem mais precisa? São os grupos socialmente mais vulneráveis, não só as mulheres, a gente tem muitos grupos vulneráveis que a gente ainda precisa levar esse direito à saúde bucal. Então, da gente ampliar essa cobertura, aqui no Estado de Minas Gerais, a cobertura dentro da atenção primária, ela é muito baixa, precisamos avançar com isso, e incorporar também outros elementos. A gente tem equipe de saúde bucal, modalidade 2, com técnico de saúde bucal, para que a gente consiga realizar, por exemplo, procedimentos preventivos dentro da escola, a gente precisa avançar muito, deputado, e todos estão aqui presentes, na prevenção, e a gente precisa de força de trabalho, a gente precisa do apoio do Estado, dos municípios, do CRO, da Assembleia Legislativa, do Executivo, para que a gente consiga, dentro dessas demandas, e a população, todos vocês que estão presentes aqui, a gente chama também que venham participar, tragam como que está sendo o resultado disso, tenho certeza que avançou muito da época que foram promulgadas essas leis, mas a gente tem muitos problemas ainda, então a gente precisa enfrentar esses desafios e ver soluções, trazer soluções para ver qual será o impacto para a população, que é mais que necessita, a saúde como um direito, hoje nós temos uma legislação nacional, nós temos uma lei que incluiu na lei orgânica da saúde, a responsabilidade da execução em todos os entes federados, então que se cumpra a lei, a nossa lei maior da saúde, tenha saúde bucal e que a gente possa dar motivos para a nossa população aqui de Minas Gerais, sorrir, é uma dignidade mínima de você poder conversar, de você poder se expressar, falar, comer, tantas coisas que estão envolvidas à saúde bucal. Então a gente espera aqui, a partir dessas discussões em torno dessas leis que a gente consiga trazer soluções para os problemas aqui apresentados e contamos com a parceria de todos e de todas para que a gente avance e melhore ainda mais em relação aqui à saúde bucal no nosso estado de Minas Gerais, que é um, apesar dos problemas, ainda é uma referência. Então a gente tem que destacar, a gente tem que cobrar, mas tem que mostrar também o que já foi feito. mas nós temos muito trabalho pela frente, então precisamos do apoio de todos e todas que estão aqui presentes. Muito obrigado, vou deixar os convidados falarem mais, planarem mais, mas convoco principalmente se estão presentes aqui ou então online que acompanharem, fomentarem também essa discussão no território de vocês, no município de vocês, que é muito importante defender a saúde bucal. Muito obrigado, deputada. Muito obrigada, Heron, pelas contribuições. E só fazendo aqui um, aproveitando, Heron, você falou aí, me levantou aqui algumas questões. O Brasil implantou, em 2004, a Política Nacional de Saúde Bucal, que envolveu a ampliação do acesso às ações e serviços de saúde bucal na atenção básica, com a inclusão das equipes da saúde bucal na estratégia de saúde da família e a criação dos centros de especialidade odontológicas. Nós temos alguns dados aqui também do IBGE, de 2019, que mostra que 34 milhões de brasileiros com mais de 18 anos perderam 13 dentes ou mais. Olha, isso aqui poderia ser resolvido com prevenção, muito provavelmente. sim, que a gente tem um acúmulo dessas doenças e depois, o que não foi feito lá atrás, elas vão só piorando à medida que o tempo vai passando e depois fica mais difícil em termos de impacto de saúde, qualidade de vida e fica mais oneroso também, para a gente poder recuperar aquilo que já foi perdido. Então, a gente precisa avançar muito na prevenção. Outro aqui, o complemento dos dados. 14 milhões de pessoas perderam todos os dentes. Olha, gente, como que isso é impactante. na mesma pesquisa, o IBGE apontou que menos da metade dos brasileiros consultou um dentista nos últimos 12 meses do anterior ao levantamento. Então, eu estou trazendo esses dados aqui para dizer também que não é uma cultura do brasileiro, da nossa população, fazer consulta odontológica. Hoje, eu não sei, talvez o Rio que possa trazer para a gente alguma informação, o Rio que não só fala, se existe hoje nos municípios, dentro da atuação do programa de saúde da família, ou nas ações que são feitas, se existe um estímulo, um incentivo ou uma chamada de atenção para que as pessoas cuidem mais. Porque o cuidado com a saúde bucal, é algo de rotina. Todos nós fazemos e devemos fazer a saúde bucal, mas visitar o dentista também deveria ser algo recorrente, pelo menos uma vez no ano. Não sei se essa é a orientação do conselho, vocês vão me corrigir, as estudiosas aqui vão falando. Eu não sei se é de ano em ano, de quanto em quanto tempo, é recomendado que as pessoas possam ou devam procurar. Fala um pouquinho para nós sobre o serom. Pelo menos uma vez ao ano, mas lógico que depende de cada caso, nós temos aqui, uma das leis trata, por exemplo, doença periodontal, problema em gengiva e sustentação do osso. Essa pessoa, ela precisa de um cuidado em um período menor. Pessoas com deficiência, pessoas que apresentam alguma especificidade, precisa ser acompanhada em um período menor. E ao contrário, a gente pensando coletivamente, pessoas que não têm CARE, não têm aí problemas na saúde bucal, a gente precisa estar presente com as medidas de promoção e prevenção, até para evitar a doença, para que a gente consiga concentrar os nossos esforços naqueles que mais necessitam, sem deixar de passar medidas de orientação, prevenção e acompanhamento para aqueles que menos necessitam. E a lei da saúde bucal, você falou, foi em 2004, o programa Brasil Sorridente, mas como lei, ela entrou a lei 14.572, de 8 de maio de 2023, ou seja, demorou-se esse tempo todo, quase 20 anos, a gente está comemorando 20 anos da Política Nacional de Saúde Bucal, demorou-se esse tempo todo para regulamentar esse direito que já estava segurado desde a Constituição. Então, é uma política nova, então, antes não eram todos que tinham acesso à saúde bucal, assim como a saúde geral, e a gente ainda está evoluindo, a gente ainda está caminhando, só que a gente precisa avançar mais, eu reforço, deputada, todos aqui presentes, na atenção primária à saúde, aumentar a cobertura, que através da atenção primária e da prevenção e da promoção, que a gente vai conseguir chegar aos mais vulneráveis, aos mais necessitados, e conseguir garantir esse direito. Lógico que é importante garantirmos também atenção especializada e hospitalar, para que a gente tenha a integralidade, mas a gente precisa, acho que passou da hora de a gente ver como avançar mais na cobertura de atenção primária à saúde, porque não pode, por exemplo, eu atendo também na unidade de saúde, mas a gente tem que atender, por exemplo, para duas, três equipes de saúde da família. Como que a gente vai conseguir ir na escola, como que a gente vai conseguir fazer todas as ações, se você tem que atender ali ao mesmo tempo, eliminar a dor da pessoa, demanda espontânea, como que você vai programar as outras ações, se você tem uma população que às vezes era de três, quatro mil, você tem que atender dez, quinze ou vinte mil habitantes na responsabilidade sanitária dessa população. Esse também fica o desafio para a gente encontrar a isso, soluções. Então, reforço muito aqui na cobertura para que se tenha o acesso para aqueles que mais necessitam, tenham oportunidade de ir pelo menos uma vez ao ano, porque em muitos locais é difícil eu conseguir deixar o meu nome e eu conseguir ser atendido ali mesmo preventivamente uma vez ao ano pela equipe de saúde bucal. Então, a gente precisa avançar... Tem um déficit, não é? grande nessa cobertura e na necessidade de saúde da população, que os levantamentos mostram isso, como que a gente tem ainda em torno de 40% das crianças que ainda estão com... apresentam cárie, as colegas vão colocar para poder comentar aqui que é da área. É uma doença totalmente prevenível, açúcar dependente que é mais relacionada a bons hábitos, que não vai... que vão beneficiar não só a saúde bucal, mas a saúde geral e que tem como a gente controlar perfeitamente. Entendeu? Ok, Heron. Obrigada. E agora nós vamos ouvir o Rilke Novato Públio, que é conselheiro de Estado de Saúde, está aqui representando a Luz Aparecida, que eu já aproveito, Rilke, peço para que você leve meu abraço a Luz e cumprimentá-lo também de forma carinhosa. Nós estamos aí na luta, nos encontramos em várias ações junto com o Conselho Regional de Farmácia e todas as outras questões que envolvem saúde pública. que é um prazer ter você aqui conosco nessa mesa. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Em nome da deputada, cumprimentar os demais colegas aqui da audiência, cumprimentar os presentes, as presentes, eu acho que tem até a acadêmica aqui, se não me engano, pelo rostinho os novos da moçada, cumprimentar quem nos vê pela internet, pela TV Assembleia. Venho em nome da presidenta, a Luz Machado, a quem eu trago também um abraço dela, não pôde, por motivo de um compromisso no interior, já agendado há mais tempo, deputada. Também em nome do conselho, dos conselheiros, nós temos conselheiro representante da Odonto, lá do CRO, mas também do interior não pôde estar presente. Bom, eu queria dizer, eu sou farmacêutico já há algum tempinho, e queria primeiro destacar o trabalho da deputada junto às pautas da saúde, não só do direito, a defesa do direito das mulheres, de um modo geral, mas das pautas da saúde que, por consequência, abrange essa discussão. Todas as discussões que a deputada tem trazido são da maior relevância, então eu a cumprimento e sei da disposição, do entusiasmo, mantenho-se entusiasmo nessa luta, nessa defesa pela justiça social. Bom, eu queria, deputada, para além, eu achei a pauta dessa audiência da maior relevância, porque ela não se limita à discussão específica, que é, por si só, muito importante, da profilaxia, da prevenção, das doenças periodontais, da cárie, etc., porque trata como, era um bem, de relance, repassou, quando a gente, por exemplo, trabalha a prevenção, a gente fala de alimentação e nós vivemos, infelizmente, ainda num país em que se alimenta muito mal. Quando se alimenta, então, essa discussão não é uma discussão isolada, é relevante, importante, e ao Conselho Estadual de Saúde, ela está sempre sob os holofotes, é uma discussão que nós trazemos à baila sempre por conta dos seus impactos e suas implicações. E, enquanto Conselheiro Estadual de Saúde, nós temos uma grande preocupação com as políticas de saúde no Estado de Minas Gerais, de um modo geral. A gente até pode fazer uma reflexão aqui muito rápida, deputado, sobre um pouco, que eu sei que a doutora Jaqueline vai abordar com muita tranquilidade, experiência, é uma pessoa que, volta e meia, vai ao Conselho Estadual e sempre muito competente e envolvida com essa pauta, qual ela representa. Mas nós sempre trazemos à tona a discussão do papel do Estado. Qual é o papel do Estado, ente federado, nas políticas de saúde? Nós todos somos daquelas e daqueles que sempre defendem o princípio da descentralização. O princípio base lá do Sistema 1 de Saúde é que nos orienta de que as ações, sobretudo de atenção primária e saúde, devam ser ações da ponta exercida pelos municípios. Não obstante, o Estado joga um papel importante nessa política. que é o papel de fomentador de políticas públicas, que é um papel fundamental. Não só o fomento do repasse de recursos, que, diga-se de passagem, de um modo geral, tem sido limitado, tem sido aquém do que a saúde no Estado precisa. Aí já vai uma crítica do Conselho Estadual em relação a isso. mais, sem dúvida, fomentar a discussão, o processo, a organização, para além do repasse de recursos, é um papel do qual a gente não pode abrir mão. Minas Gerais tem 79,13% dos seus municípios com até 20 mil habitantes. destes 56% são até 10 mil habitantes. Então, nós estamos falando de municípios com a população reduzida e que tem também reduzido suas possibilidades de assegurar estrutura para a política odontológica para os seus munícipes. Daí é que o papel do Estado torna-se extremamente relevante. Então, nós não queremos que o Estado substitua os municípios nas suas ações de execução, é óbvio. Não há de se falar nisso. Mas é importante registrar e é essa pauta que o Conselho Estadual de Saúde traz de que o Estado efetivamente assuma o seu papel como fomentador não só das proposições de política, mas no sentido de estimular para que os municípios exerçam essas atividades e esses papéis. Como o Coquito disse e o Heron reforçou, a própria deputada comentou, são projetos aprovados há mais de 20 anos. Eu não sei se foram efetivamente regulamentados, sob o ponto de vista da regulação legal, mas os dados que estão trazendo aqui, demonstram que a gente sabe pelo Conselho Estadual, demonstram que é preciso fazê-los dar concretude a essa proposição de projetos. E uma forma importante, deputada, e todas e todos, é de que o Estado possa trabalhar ações efetivas. eu vou tomar a liberdade aqui de falar uma experiência enquanto estava na gestão na atividade do Estado de vigilância sanitária, especificamente. E eu não sei se todos têm conhecimento, mas nós tínhamos lá, ainda hoje está um pouco reduzido, que é o programa de monitoramento e avaliação dos indicadores de saúde. era uma política de vigilância em saúde. E esse programa, ele previa que os municípios cumprissem determinadas metas, metas acertadas com municípios. E nesse hall de metas, nós tínhamos uma meta no campo da odontologia, plano de avaliação, de acesso ao atendimento à saúde bucal, não especificamente prevista nesse projeto o 15 mil que trata das gestantes terem o direito ao acesso ao atendimento na odontologia, para além do pré-natal. Fosse inserido e garantido. Mas era uma que media o nível de atendimentos e tratamento de cáries. era previsto nesse programa. Os municípios, eles esperavam sempre o monitoramento e avaliação por parte do Estado para eles efetivamente praticarem as suas ações. O que eu estou querendo reforçar é de que existe em Minas Gerais, e a gente pode estender pelo país afora, uma espécie de, vou usar um termo aqui, que é um neologismo, dizer que é um Estado dependente, um Estado dependência, ou aguardar que venha uma orientação, uma normatização no seguinte sentido, o que é que eu vou fazer, etc. Então, o projeto de lei e o seu desdobramento, na sua regulamentação e na sua proposição de um grande plano estadual de odontologia, que eu acredito que exista, e a representante da Secretaria deve falar sobre isso, eles sempre são importantes para que efetivamente os municípios cumpram o seu papel. Eu dei esse exemplo aí do programa de monitoramento e avaliação para dizer que não basta aprovar a lei e definir que seja regulamentar assim, os municípios esperam que venha uma proposição com maior concretude para a realização do mérito do propósito na lei. Então, portanto, eu acho que o papel do Legislativo foi cumprido, discutiu-se e aprovou a lei. Portanto, o Executivo que cabe regulamentar e dispor que essas ações aconteçam, nós estamos em meio a essa discussão no âmbito nacional. Nós tivemos recentemente aprovada a Política Nacional de Vigilância em Saúde, de 2018. Estamos aqui em uma luta para fazer com que ela se transforme efetivamente em ações concretas. Então, é fundamental que os estados, que ainda não aprovamos a política estadual, e que os municípios, pelo menos os municípios maiores do estado, municípios de médio porte, também discutam a sua política municipal e efetivamente transformem isso em ações. Aquela velha história fora de que, tinha um ditado de um político que dizia que as leis no Brasil são como viroses, gripes, umas pegam, outras não pegam, é isso? Pois é, é um exemplo típico dessas leis apresentadas aqui. Nós precisamos efetivamente fazer com que elas tenham um impacto efetivo no sentido de que sejam cumpridas. Então, é preciso regulamentação, é preciso o papel do estado fomentando a política, fomentando as discussões, fomentando, inclusive, capacitando, qualificando. Para encerrar, eu queria dizer que esse ano de 2024 é o ano de algumas conferências. Uma delas é a conferência da gestão do trabalho, que a deputada até tem ciência, e educação em saúde. Via de regra, eu não sei dar o dado concreto da odontologia, mas, via de regra, nós temos um déficit sério na força de trabalho da saúde no estado. Isso a gente acompanhou detalhadamente quando dos servidores da vigilância em saúde, a gente pode estender sem medo de errar, em relação aos profissionais da odontologia no SUS, de um modo geral. Então, eu quero trazer para vocês que esse ano a gente tem a conferência estadual, já convido quem puder, de 25 a 28 de agosto, e a nossa conferência nacional de 10 a 13 de dezembro em Brasília. Onde essa pauta, certamente, a pauta da deficiência da força do trabalho em odontologia, eu já estou dizendo, porque, com certeza, é fato, porque dos demais profissionais também isso acontece. Então, discutir a gestão da força de trabalho nesse momento, em função de que, como foi apresentada a população, apresenta déficit no campo da saúde bucal, e precisamos reverter esse quadro. Eu queria aqui, encerrar fileira nessa luta, juntamente, aos profissionais de odontologia, academia, dizer que o Conselho Estadual de Saúde está sempre para par, e passo a passo nessa demanda. Eu acho, viu, Heron, Coquito, que essa pauta a gente pode estar levando também para o Conselho Estadual para que façamos lá um debate, falar lá com com o Gleison, com o suplente, para que a gente possa pautar e fazer esse debate, porque é muito relevante e merece um olhar mais aproximado. Queria reforçar, deputada, também, a nossa disposição, junto aí ao seu mandato. Continue firme na luta, nós estamos juntos. Obrigado. Muito obrigada, Rilke. É importante, não é, Rilke, as colocações, o registro desse déficit da força de trabalho, de toda a preocupação que o Conselho de Estado de Saúde tem trabalhado. É a primeira vez que a gente tem a sociedade civil presidindo o Conselho de Saúde aqui no Estado, então, isso também dá um tom da participação popular, do valor que a gente precisa ter nesse espaço, que é um espaço de controle social, para mim, caríssimo, porque é através dos conselhos, Conselho de Políticas Públicas que a gente também faz fiscalização da ação do governo, do empenho do recurso público, então, é importante ter vocês aqui também conosco, nessa frente de trabalho, e só aproveitar aqui para registrar novamente as datas previstas para as conferências de saúde aqui no Estado, 25 a 28 de agosto, e em âmbito nacional de 10 a 13 de dezembro. Quem puder acompanhar, ainda que não seja delegado, existem mecanismos de participação, então, quem quiser participar, é muito importante a participação lá também. Obrigada, viu, Rilke? Ok, obrigada. Agora, eu passo a palavra para Etiara Vieira de Macedo, ela que é assessora técnica do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais, representando aqui o presidente, Edivaldo Faria da Silva, filho. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar a deputada, a doutora Ana Paula Siqueira, e agradecer o convite, e cumprimentar todos os colegas de mesa. Também o CRO, que entrou em contato com a gente para que a gente pudesse estar aqui, em nome do nosso presidente, o Edivaldo, que não pôde estar aqui por estar em uma outra agenda, acompanhando outras agendas na área da saúde nesta semana, e dizer do nosso compromisso, juntamente da doutora Jaqueline, junto do Estado, a gente tem uma comissão, que é o nosso Grupo Condutor da Saúde Bucal no Estado de Minas Gerais. Vocês citaram a Política Nacional de Saúde Bucal, mas a gente tem a Política Estadual de Saúde Bucal, que foi aprovada na Comissão Intergestores Bipartite, que é onde sentam o Estado e os municípios para discutir as políticas de saúde. Então, acho que é importante a gente destacar esses avanços que a gente vem tendo, como vocês mesmos citaram, mesmo que a gente tenha ainda algumas questões que precisam ser, de fato, implementadas, mas a gente vem avançando nessa discussão. O nosso grupo condutor, não vou precisar a data aqui, já que mais, já tem um tempo que a gente vem discutindo, vem reforçando. Então, nós estamos aqui, inclusive, para escutá-los, acho que mais do que falar é escutá-los do que a gente precisa ainda avançar no Estado de Minas Gerais. Então, a gente fica aqui o nosso compromisso, o compromisso do nosso presidente Edivaldo, do COSENS, para que a gente consiga levar o que a gente está discutindo aqui nessa comissão, para que a gente possa reforçar e fazer proposições mesmo do que foi discutido aqui como encaminhamento para que a gente possa levar para o grupo condutor estadual para que a gente possa fazer como o pedido do CRO da implementação total das leis. A gente sabe que a gente tem alguns impasses, os municípios estão na sua integralidade no Estado de Minas Gerais, tendo essa descentralização, cumprindo aí uma resolução, uma deliberação de CIB também, mas a gente sabe que a gente tem muitos desafios. e esses desafios a gente vai enfrentando com os nossos parceiros, com as escolas, a Escola de Saúde Pública, o FMG, com o Conselho Estadual de Saúde, com o Estado, e o COSENS, e o CRO. E a gente também já tem um tempo que a gente tem essa discussão muito aproximada do CRO, quando a gente precisa, a gente chama o CRO para participar do nosso grupo condutor também, porque a gente tem essa questão de também chamar especialistas para que possam nos ajudar. Então, fica aqui o nosso compromisso, o nosso agradecimento por estar aqui hoje, mas também o nosso compromisso de que o que a gente discutir aqui a gente possa levar para esse grupo condutor e que a gente possa fazer proposições acertadas para, de fato, fazer as implementações. Então, muito obrigada e estamos à disposição. Muito obrigada. Agradecemos aqui ao CONSENS, participando aqui conosco, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, que congrega ali todos os 853 municípios. Então, também é um conselho extremamente importante, que a dinâmica na saúde também não é fácil, não é trivial. E eu queria que também a gente aproveitar para dizer que, depois da exposição da mesa, as pessoas que estão aqui presentes e quiserem fazer falas, trazerem seus pontos de vista ou contribuir com a nossa discussão aqui, a palavra ficará franqueada também aos nossos participantes. Eu vou passar a palavra agora para a gente ouvir a Lívia Guimarães, Zina, ela que é professora adjunta no Departamento de Odontologia Social, e Preventiva da Faculdade de Odontologia da UFMG, representando aqui o professor diretor, João Batista Novaes Júnior. E eu já começo, Lívia, antes de passar a palavra, parabenizando a UFMG pelo trabalho que desenvolve nessa parte da odontologia social. É um trabalho que já vem há alguns anos garantindo a população, especialmente a população mais carente, esse cuidado com a parte da saúde bucal, com a odontologia. Eu já acompanhei várias crianças, adolescentes que passaram lá por vocês e que depois do tratamento tiveram, posso até dizer assim, a sua dignidade resgatada, porque não ter dente é algo que impacta a dignidade das pessoas, a forma como ela vai se apresentar, como ela vai ser recebida nos espaços, pode ser, inclusive, elementos de exclusão social. Então, eu queria parabenizar a UFMG por esse trabalho, porque já acompanhei e posso afirmar o impacto positivo da ação que vocês desenvolvem. Estão me ouvindo? Acho que está mais... Alô? Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui representando o professor João Novaes, que é o nosso diretor, a deputada Ana Paula Siqueira e a todos aqui presentes. Uma boa tarde. Com muita alegria poder representar a academia. O nosso papel principal é poder estar nesse diálogo, nessa interlocução com a sociedade. Eu sou docente do Departamento de Odontologia Social e Preventiva e nós trabalhamos diretamente com as políticas públicas, somos o departamento que lida mais diretamente com isso e é com muita alegria quando eu ouço a deputada falando dos projetos que nós temos. A gente fez um levantamento há pouco tempo atrás, a gente tem mais de 50 projetos que lidam com populações vulneráveis. Então, por exemplo, a gente tem projeto que atende pessoas em situação de rua, a gente tem o transodonto que atende a população trans, a gente tem projetos que atendem pessoas com necessidades especiais, crianças com deficiências, autismo e tantos outros. Pessoas que estão para passar por transplantes, em tratamento oncológico, e aí a gente tem uma variedade muito grande, é com muita satisfação poder fazer parte desse grupo. bom, eu tenho que me controlar para eu não falar demais, porque é um tema que me é muito caro, eu trabalho com gestantes faz 20 anos, com atendimento odontológico de gestantes, e acredito que a gente vem tratando aqui de uma pauta que é extremamente importante, que é a saúde bucal das mulheres e das crianças. As mulheres, porque são o início da cadeia, somos nós que geramos as crianças e delas depende a nossa saúde nesse início da vida. Então, por que falar da saúde bucal das mulheres? Bom, porque as mulheres, a gente vê aqui, temos uma grande porcentagem de mulheres presentes aqui, quem já passou por uma gestação deve ter percebido algum nível de alteração em sua saúde bucal. A gente sempre vê como o sinal mais característico da gestação os vômitos, as azias, o passar mal, e esses dias uma aluna nossa fez um comentário que eu achei fantástico, falou assim, eu sabia que eu estava grávida, porque ela teve quatro gestações, porque a minha gengiva começou a sangrar. Então, foi o sinal da gestação para ela. Não é à toa que ela disse isso, porque as alterações fisiológicas da gestação, elas colocam a mulher em um risco temporário para as doenças bucais. E pensando na condição de saúde que a gente tem na população brasileira, nós temos uma, já foi dito aqui, pelos outros colegas aqui da mesa, que nós vemos, a gente vem de um histórico de pessoas com uma grande carga de doenças bucais, então, essa mulher, quando se torna gestante, provavelmente, ela já tem um histórico de doenças bucais, no mínimo, a cárie, porque é difícil você ver, chegar a um adulto zero cárie, que é o que a gente esperaria, mas não é o que a gente tem. Então, ela já inicia essa gestação com déficit. E aí, ela entra na gestação e ela vai estar sobre um risco maior de apresentar problemas bucais. E esses problemas bucais podem colocar ela em risco a outras condições. Então, hoje, a gente tem uma literatura vasta que mostra, dependendo do nível de condição periodontal, que são as doenças das gengivas, essa mulher pode, inclusive, estar em risco para um parto prematuro. E sabemos que crianças prematuras representam um grande problema de saúde bucal. Então, existem N motivos para dizer da necessidade da mulher de receber o cuidado em saúde bucal. Além do direito, como mulher, de poder acessar o serviço e receber esse cuidado. E, por fim, o cuidado da gestante representa uma grande oportunidade de promoção de saúde bucal da criança. Porque a mulher vai ser a primeira a instituir os hábitos de cuidado. Pensando, a não ser que essa criança perca a mãe, em todas as outras situações, vai ser ela. Então, ela que vai promulgar esse cuidado, ela que vai instituir os hábitos de higiene, é ela que vai trazer tudo isso. E tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês não são achismos da minha cabeça. Então, a academia vem produzindo muitas evidências científicas sobre isso. Então, lá na UFMG, a gente tem uma série de trabalhos que são desenvolvidos com o pré-natal odontológico. Eu sou uma das fundadoras e estou na coordenação já desde o seu início de um projeto que se chama Projeto Tal Mãe, Tal Filho, promoção de saúde bucal para gestantes. E é com muita alegria que nós também temos disciplinas que formam os dentistas para o pré-natal odontológico. Além disso, a gente tem um mestrado profissional que ele é voltado para a formação de recursos humanos no SUS. E a gente vem desenvolvendo diversos trabalhos para entender o acesso das gestantes aos serviços. Então, a gente desenvolveu trabalhos com o município de Paraupeba, estamos desenvolvendo agora com o município de Mariana, já fizemos vários trabalhos com o município de Belo Horizonte. Então, a gente vem trazendo dados bastante robustos, sem contar o que já foi produzido por outras instituições que mostram quais são, como que está o estado atual de acesso da gestante ao cuidado de saúde bucal e quais são os desafios que a gente tem. A gente vem trabalhando numa parceria muito grande com a Secretaria de Estado, com a Jaqueline que está aqui conosco, a gente tem uma parceria muito forte e a gente vem observando o seguinte, como é que está hoje? Bom, apesar de, desde 2004, a gente ter a Política Nacional de Saúde Bucal que instituiu dentro do seu documento que gestante era um grupo prioritário e deveria passar por atendimento odontológico, só foi a partir de cerca, de alguns anos para cá, que, efetivamente, os municípios começaram a se organizar de forma mais ordenada para ampliar o acesso da gestante. Então, a gente teve elencado, a partir do PEMAC, um indicador que era a proporção de gestantes com atendimento odontológico no SUS. A partir disso, quando passou a ser um indicador de desempenho, uma meta com financiamento atrelado, os municípios passaram a se organizar de uma forma mais robusta. A gente teve esse indicador dentro do Previne Brasil, que hoje não está mais vigente. Mas esse indicador foi importante porque ele foi um ordenador da oferta. Então, a gente, eu vou chegar aqui no dado, eu peço desculpas porque esse dado acabou de ficar pronto hoje. A gente tem um trabalho de conclusão de curso que está fresquinho, então, não deu para colocar no formato de slide. Eu até pedi que a gente não pode divulgar ainda porque a gente precisa fazer a apresentação da banca lá na UFMG, mas esse é um trabalho da parceria do mestrado com a graduação em que a gente avaliou o desempenho dos municípios mineiros nesse indicador. Então, vejamos bem como que é esse indicador. É a proporção, vamos pensar, todas as gestantes que estão em pré-natal no SUS, quantos, qual é o percentual dessas mulheres que passam por consulta odontológica? Qual que era o ideal? 100%. Qual que era a meta na época do Previne? 60%. Porque já foi pensado que, bom, talvez 100% é esperar demais, então, vamos colocar 60%. Como é que estão os municípios mineiros? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo alcançar o gráfico aqui. Espera aí, gente. Opa, eu acho que estou passando rápido demais. É aqui. É esse gráfico aqui. Precisava dar um zoom, mas dá para ter uma ideia. Em azul, que é a maior parte do Estado, são os municípios que conseguiram alcançar a meta. 60%. E aí, em vermelho, são aqueles mais baixinhos. até 20%. E aí, vai aumentando a proporção na gradação. Então, vermelho é o pior, laranja é o mais ou menos, verde está quase chegando e azul é onde alcançou a meta. Então, a gente pode ver que, de uma forma geral, o Estado de Minas está bom, está bem. Porque eu tenho mais de 70% dos municípios que alcançaram a meta do indicador. Esse é o dado mais recente quando a gente começou a fazer análise desse projeto, que é o dado de 2023, do último quadrimestre de 2023. A gente tem dados hoje mais recentes. A meta é 60%. Então, nós podemos dizer, Lívia? 70% dos municípios mineiros conseguiram que, no mínimo, 60% das gestantes tivessem recebido atendimento odontológico. mas olha só que interessante. Esse dado representa a primeira consulta odontológica. Isso não quer dizer que ela concluiu o tratamento. Porque esse dado a gente não tem. E a gente observa que foi feito um estudo há anos atrás aqui em Belo Horizonte em que foi avaliado o início e a conclusão. Naquela época, isso foi por volta de 2013, o que a gente tinha em BH? 50% das gestantes, em média, acessavam o serviço odontológico. E dessas, 50% concluíam tratamento. Ou seja, um quarto de todo mundo. E a gente não tem o indicador de conclusão de tratamento para gestante. Então, a gente não sabe. Isso aqui indica acesso. Elas chegaram no atendimento. mas não quer dizer que elas concluíram. Isso não quer dizer que resolveu o problema delas. A gente precisa avançar nessa investigação agora. E diversos estudos nesse sentido estão sendo conduzidos no Brasil. Eu estou orientando um trabalho na Unicamp e hoje que está avaliando justamente isso no município paulista. Qual é a taxa de conclusão das gestantes em atendimento? Porque quando o indicador entrou em vigor, ele trouxe um grande benefício. Nós entendemos, os municípios entenderam que as gestantes precisam de atendimento odontológico. Agora, a gente precisa avançar. Elas precisam concluir o atendimento. E aí, quando a gente olha esse dado, esse aqui é um dado matemático. Qual é a grande questão que surge? Por que aqueles laranjas, verdes e vermelhos não estão conseguindo alcançar a meta? Nós estamos desenvolvendo estudos nesse sentido. A gente fez um estudo em Paralpeba, estamos concluindo agora em Mariana. E o de Mariana foi extremamente rico o estudo, porque a gente conseguiu abarcar todos os envolvidos no pré-natal. Então, participaram do estudo os médicos, as enfermeiras, os dentistas, as gestantes que acessaram o serviço e as gestantes que não acessaram. E o que surge? Que eu acho que é um elemento importante para a discussão. O atendimento odontológico da gestante depende de N fatores. Alguns, a gente não tem controle. Por exemplo, a gestante falta na consulta porque ela está passando mal, porque ela está sem dinheiro de pegar transporte para chegar na unidade de saúde. Ou, pior, porque ela tem medo de dentista. Existe uma cultura, e isso não é privilégio do Brasil, de que gestante não pode passar por atendimento odontológico. Eu tenho certeza que algum de vocês em algum momento aqui ouviu e pode perguntar para as vizinhas, para a vó, tia, mãe, de que gestante não pode receber anestesia, de que gestante não pode passar por uma radiografia, e de que é normal passar mal na gestação. Tinha um ditado que dizia assim, a cada gestação um dente a menos. Aí você imagina, quem teve 20 gestações já perdeu, ganha de praxe quase uma dentadura. Mas não é assim, isso são mitos. Então, ir contra a cultura, desmistificar é muito difícil, tem que fazer um movimento muito robusto. Mas existem também outros fatores que aí sim a gente tem como intervir, como, por exemplo, a organização dos serviços. Facilitar a porta de entrada, fazer consulta casada, permitir que a equipe tenha um fluxo, as equipes de saúde bucal se restriturem de tal forma, junto com as equipes de saúde família, que esse acesso seja facilitado. Olha, passou pela primeira consulta de pré-natal, a enfermeira, o médico, já vai fazer o encaminhamento, já vai orientar, e o médico, ele tem um papel fundamental nisso. Porque em quem a gestante confia? Se o médico encaminha, já resolveu metade do problema, ela vai. Se essa consulta acontece, então, no mesmo dia da consulta com o médico, melhorou muito mais. Então, ela tem que ter prioridade no agendamento, tem que ser fácil para ela chegar no serviço. E isso está no alcance. Isso é uma questão de reordenação da oferta. E também, um fator extremamente importante, que é a formação de recursos humanos. Os profissionais precisam estar capacitados para atender gestantes, e eles não estão. E aí a Jaqueline vai colocar um ponto importante nesse sentido. Porque os nossos dentistas não sabem atender gestantes. São pouquíssimas as universidades que formam o dentista para atender gestante. Então, a gente tem uma série de fatores que precisam ser trabalhados. E aí, por fim, um dado que apareceu muito importante aqui nesse estudo é que, olha só, a gente comparou dentre algumas características dos municípios, o que favorece o município conseguir alcançar a meta ou não. Então, a gente foi ver IDH, a gente foi ver o tamanho do município, a gente foi ver cobertura de saúde bucal. Então, olha só, a relação entre número de equipes de saúde bucal com o número de equipes de saúde da família, ela está diretamente relacionada ao alcance da gestante para a consulta odontológica. Ou seja, quando eu tenho um número igual, eu tenho equipes de saúde bucal para equipes de saúde da família, aumenta a chance da gestante acessar o serviço. Ou seja, ordenar é justamente o que a gente estava falando. Eu preciso de força de trabalho. Isso está diretamente relacionado ao acesso da gestante. Gestante acessando o serviço, melhor condição de saúde. Melhor condição de saúde para ela e para as crianças que vão vir. Então, são diversos elementos que eu coloco aqui para vocês que são possíveis de serem trabalhados para a gente colaborar para a promoção de saúde. Obrigada. Que bom. Obrigada, Lívia. Que bom, que importante ter você aqui conosco, representando a UFMG com esse estudo fresquinho que está sendo apresentado aqui, que mostra um mapa geral do Estado. Que bom que a gente tenha ali um atendimento majoritariamente a mais de 60% da nossa população de gestante. Lívia, quando você fala dessa falta de capacitação, claro que depois a Jaqueline vai falar, Jaque, mas na perspectiva de quem está fazendo os estudos dentro da academia, qual seria a melhor estratégia hoje? Porque os dentistas que já estão não vão voltar. Os novos podem até terem a inclusão dessa disciplina dentro dos seus cursos. Agora, para os que já estão formados, qual seria a melhor forma de qualificados? Não é complicado. Na verdade, é trabalhar a educação permanente, porque o atendimento da gestante capacitar para o pré-natal odontológico é simples, não depende de um curso gigante, não depende de uma formação com uma grande carga horária. Então, é possível a gente fazer formação de recursos humanos através de um curso à distância, através de um curso de extensão. É muito execuível, porque é um conteúdo simples, a gente não precisa de um consultório odontológico para fazer essa capacitação. Ela vai trazer orientações. Claro que isso atrelado às estratégias do Estado, à política estadual de saúde bucal, quais são as regulamentações, como que a rede se estrutura, e aí eu venho com as orientações específicas para o pré-natal. Quais são os anestésicos, quais são as radiografias, quando eu posso atender, qual é a posição da gestante, quais são os procedimentos. é simples. É claro que pensar em ordenação da força de trabalho para o Estado de Minas Gerais, a gente tem um grande número de profissionais. Então, demanda recursos financeiros, demanda recursos humanos para organizar o curso, mas é plenamente possível de ser realizado. Obrigada, então, Lívia, mais uma vez. E eu passo agora, saindo aqui das informações importantes sobre o impacto no caso das mulheres distantes. E vamos passar agora para a doutora Fernanda Gabriela de Fátima, que vai falar para a gente na perspectiva da pediatria. E aí a gente vai fazer aqui também conhecer um pouco mais, entender um pouco mais os reflexos disso para as crianças e adolescentes. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a... Gostaria de cumprimentar a deputada Ana Paula Siqueira, os demais membros dessa mesa e presentes aqui nessa assembleia. Eu estou aqui hoje para falar como especialista em odonto-pediatria, professora na área e atual presidente da Associação Brasileira de Odonto-Pediatria aqui em Minas Gerais, sobre a importância da saúde bucal como componente essencial para a manutenção da saúde geral e qualidade de vida para todos os cidadãos, reconhecendo que alguns grupos populacionais, como as gestantes, crianças e adolescentes, têm necessidades específicas que demandam atenção especial por parte das políticas públicas de saúde. Então, é imperativo que o Estado assegure a implementação, a divulgação, o cumprimento de programas de prevenção e tratamento odontológico para mulheres grávidas, garantindo que elas recebam as orientações e acompanhamento, tratamento necessários, essencialmente, quando elas planejam engravidar, então, assim, complementando a fala da professora Lívia, essas mulheres que planejam engravidar, assim como elas fazem uma série de exames médicos para saber se está tudo bem, que elas sejam direcionadas também para a assistência odontológica, para que a gente consiga zerar esse déficit que a Lívia também comentou e que elas consigam passar por todo esse período com a saúde bucal em dia, mas para aquelas cuja gestação não foi planejada, que, fundamentalmente, essa consulta e essas orientações aconteçam no início desse período para preservar a saúde bucal da gestante e do seu filho. Então, complementando também um pouco do que a Lívia já disse, a gente sabe que durante a gestação a busca por atendimento odontológico ela acaba sendo afetada por fatores como baixa percepção da necessidade, muitas gestantes não acham que isso é necessário, muitas vezes porque elas não têm nem esse direcionamento por parte do médico, ou elas têm uma maior ansiedade em relação ao tratamento odontológico realizado durante essa fase por mitos e algumas coisas que elas já ouviram falar a respeito, então, medo, custos e até mesmo a dificuldade de acesso a esses serviços. Então, a gente sabe que as alterações hormonais ou até mesmo fisiologicamente relacionadas à gestação elas podem aumentar o risco a problemas bucais também já apontados pela Lívia, como o gengivite e periodontite principalmente, que se não tratados eles podem ter consequências graves tanto para a mãe quanto para o bebê, como parto prematuro e baixo peso ao nascimento. Da mesma forma, a saúde bucal de crianças e adolescentes deve ser uma prioridade, a gente sabe que a prevenção e o tratamento precoce de problemas dentários nessa fase da vida eles são fundamentais para evitar complicações futuras e conforme o Heron também falou anteriormente os dados parciais da Pesquisa Nacional de Saúde Bucal SB Brasil 2020 que é a principal forma de avaliar as condições dentárias e bucais da população brasileira aponta ainda cari dentária como uma das doenças crônicas mais prevalentes na infância o que pode afetar significativamente a qualidade de vida desempenho escolar e desenvolvimento social dessas crianças. Então, o ponto a se pensar é o fato dessa doença ser altamente prevenível através de educações educação e saúde bucal realizada de forma precoce e também voltada à conscientização sobre hábitos alimentares e tudo mais. Então, essas políticas públicas elas devem incluir programas educativos nas escolas conforme já previsto nas leis que estão sendo discutidas aqui hoje 2080 de 29 de novembro de 96 13.444 de 11 de janeiro de 2000 e 13.802 de 28 de dezembro de 2000 além do acesso facilitado às consultas odontológicas e campanhas de conscientização que envolvam toda a comunidade principalmente as mais vulneráveis. É necessário ampliação da rede de atendimento odontológica pública garantindo que os postos de saúde estejam equipados e que os profissionais também estejam capacitados tanto para atendimento infantil quanto agistantes com a qualidade que a população merece. É adequado falar sobre a implementação de um programa estadual voltado especificamente para esse público que inclua então a capacitação contínua desses profissionais campanhas de conscientização sobre a importância da saúde bucal e direitos garantidos pelas leis parcerias com instituições de ensino para a implementação de programas educativos e preventivos incentivo à pesquisa e uma fiscalização rigorosa do cumprimento dessas leis existentes. Então que a gente consiga unir assim como a gente já está fazendo aqui hoje esses esforços para fiscalizar e cobrar a implementação dessas políticas e também promover iniciativas que fortaleçam a saúde bucal no Estado. Então eu queria agradecer mais uma vez a deputada Ana Paula pela oportunidade e me coloco à disposição para continuar esse trabalho. Muito obrigada Fernanda pelas informações então reforçando aí a necessidade de ampliação de capacitação desses profissionais que vão trabalhar e trocando aqui umas palavrinhas doutora com o Clezo a gente também está repercutindo aqui refletindo um pouco a realidade dessas mães a maioria das gestantes especialmente as gestantes de baixa renda aquelas que fazem o uso exclusivo da saúde ou que buscam tratamento exclusivo da saúde pelo SUS elas dependem dos postos de saúde é onde está aí a rede de atendimento também odontológica e muitas vezes na maioria dos municípios o horário de atendimento dos postos de saúde não atende ao horário que ela talvez tivesse também uma disponibilidade para estar aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns postos que funcionam até 19 horas mas seria necessário uma ampliação ou uma readequação de horários para que essa mãe pudesse ir vamos pensar aqui numa gestante de uma mãe que deixa uma das crianças na escola vai trabalhar para voltar para buscar então assim ela não vai ter esse horário também disponível então talvez fosse o caso de pensar numa estrutura de ampliação de horário às vezes um certo plantão alternado de final de semana para que ela pudesse ir isso tudo também na linha de como a professora Lívia falou de buscar facilitar o acesso acho que também é um pensamento que tem que estar hoje eu não sei Jaqueline se as equipes de odontologia funcionam também nesse esquema de horários posso dizer assim diferenciados para atender a população mas fica aí também uma sugestão uma observação obrigada viu agora eu vou passar a palavra para Jaqueline Dias da Silva Santos que está aqui representando a Secretaria de Estado de Saúde agradecer Jaqueline pela sua presença que alegria recebê-la aqui conosco para falar desse assunto que é um assunto pouco discutido pouco trabalhado mas que é direito da nossa população e aí a gente queria saber na perspectiva da Secretaria de Saúde como que está efetivamente a implementação dessas leis que foram faladas aqui no início da nossa audiência como que está hoje o trabalho na prática com essa ponta da odontologia com esse recorte mais específico para crianças adolescentes e mulheres especialmente as nossas gestantes e aí emendando também aqui um pouco na fala da professora Lívia como que está o plano estadual e como que está previsto ou se estão acontecendo essas capacitações para os profissionais da odontologia que já estão dentro da da grade do funcionalismo do Estado obrigada obrigada querida eu cumprimento toda a mesa todas as pessoas presentes em seu nome Ana Paula agradeço pela oportunidade de estar aqui trazendo essa discussão da saúde bucal nesse espaço do poder legislativo então isso é muito importante isso denota isso dá o tom para a saúde bucal no Estado de Minas Gerais então eu quero agradecer imensamente por essa possibilidade porque a gente entende que a gente precisa ir para outros espaços para que as coisas realmente elas possam acontecer como todos os colegas disseram as doenças bucais mais prevalentes que é a cari dentária e a doença periodontal elas são socialmente determinadas elas afetam os negros elas afetam mais as pessoas pobres as pessoas sem escolaridade isso está posto na literatura de uma forma muito consolidada isso já não temos dúvidas sobre isso então se a gente quer realmente assegurar a melhoria das condições de saúde bucal da população a gente precisa de encarar os determinantes sociais só para a gente dar um pouco do tom eu estava eu trago aqui um estudo que foi feito de maio a outubro de 2023 aqui nos municípios de minas gerais em relação a floretação da água de abastecimento o flúor não resta a menor dúvida que a medida preventiva de abrangência populacional posta pela literatura então se um país se um estado ele quer realmente fazer o enfrentamento a prevenção a essa tal de doença cárie que é completamente estudada perfeitamente prevenível a água floretada é o primeiro ponto que esse país e que esse estado deve colocar na sua pauta governamental e a gente vê nesse trabalho que dos 853 municípios de minas gerais apenas 20% 171 mantém as suas informações do nível de floretação da água de abastecimento então a gente precisa de começar a trabalhar em minas gerais uma política da água de abastecimento a floretação das águas de abastecimento público nem todos os municípios de minas gerais tem acesso a água floretada isso também é um problema que precisamos enfrentar para além do contexto da saúde porque são ações intersetoriais que precisam ser consideradas se a gente realmente quer trabalhar os determinantes sociais não vamos nem falar dos outros determinantes vou me me ater a esse da floretação que perpassa por outras secretarias e que a gente precisa também do apoio dessa casa para que a gente possa colocar essa discussão na pauta de discussão do governo de minas gerais esse é um ponto que eu gostaria de trazer e lembrando que a floretação das águas está instituída desde 1953 no nosso país e está regulamentada desde 1974 quer dizer já tem alguns carnavais então a gente precisa de estar colocando essa discussão na pauta de discussão de prioridade de discussão do nosso governo eu quero também dizer que as gestantes devem ser consideradas grupos prioritários para o acesso aos serviços isso está posto pela área técnica e pela nossa secretaria desde 2006 na linha guia de atenção à saúde bucal que juntamente com as pessoas com necessidades especiais juntamente com as pessoas com diabetes as gestantes devem ser consideradas grupos prioritários para o acesso e essa lei que existe desde o ano de 2000 aliás desde o ano ddddddddd essa lei 15.677 desde o ano de 2005 a gente contempla nas orientações das diretrizes clínicas e assistenciais em Minas Gerais desde o ano de 2006 numa linha guia que foi construída a várias mãos com vários oleares da academia da assistência e da gestão então Minas já aponta a priorização desse grupo populacional das gestantes para ser prioridade no atendimento e para isso acontecer a gente precisa de todos os atores que estão aqui presentes inclusive do conselho de secretarias municipais de saúde porque isso precisa de acontecer nos territórios precisamos do controle social estar acompanhando a efetivação e a execução do que está posto numa diretriz clínica e assistencial para que isso realmente ocorra porque não quer dizer que está posto em diretrizes que está posto em regulamentação que isso realmente vai acontecer no território então é preciso que os demais atores que os gestores municipais e que o controle social faça isso acontecer e coloque como uma diretriz das equipes de saúde bucal não resta a menor dúvida que nós precisamos enfrentar a cobertura em saúde bucal na atenção primária o nosso estado tem cerca de 3.600 e 73 equipes da saúde da família com profissionais de saúde bucal esses dados são de dezembro que foi o último dado do ministério da saúde mas isso representa apenas um pouco mais menos de 53% de cobertura a cobertura da estratégia da saúde da família em Minas Gerais é maior do que 90% mas a gente não pode conceber falar em cobertura da atenção primária sem falarmos inserirmos nessa cobertura a saúde bucal então a gente precisa de enfrentarmos de forma conjunta de formas que em Minas Gerais no futuro muito próximo para se credenciar uma equipe da saúde da família necessariamente essa equipe tem que contar com profissionais de saúde bucal só assim Minas Gerais vai verdadeiramente enfrentar a baixa cobertura porque se nem todos os municípios no mapa que Lívia Zina mostrou alcançaram 60% de primeira consulta odontológica para gestantes certamente senhores e senhoras a cobertura das equipes de saúde bucal influenciam nisso porque se o município não tem cobertura onde que essa gestante vai fazer o seu atendimento odontológico então a cobertura ela se faz como uma condição prioritária para a gente fazer todo esse enfrentamento para que as gestantes realmente possam ser assim ser asseguradas como grupos prioritários para o acesso às ações e aos serviços de saúde bucal por todas as questões que Lívia Zina trouxe que Fernanda trouxe que a literatura traz da importância da abordagem da saúde bucal a esse grupo populacional pelo tanto que existe de associação entre as condições de saúde bucal e evolução da gestação eu trago aqui também a importância do projeto estratégico aqui em Minas Gerais que é o saúde em rede que fechou praticamente 853 municípios que traz como linha prioritária a linha materno infantil tratando as gestantes e a saúde bucal está contemplada no ponto de vista da qualificação dos profissionais para que as equipes de saúde bucal da estratégia da saúde da família possam ter como linha diretriz clínica e diretriz assistencial a questão da saúde bucal mas mais uma vez não adianta termos diretriz se não temos cobertura o saúde em rede está nos 853 municípios mas nem todos os municípios tem 100% de cobertura em saúde bucal então toda hora nós vamos esbarrar na cobertura 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 Minas Gerais precisa de aumentar a cobertura em saúde bucal e isso vai depender da gestão municipal porque o gestor municipal que é o tomador de decisão ele tem a discricionariedade de tomar as decisões e isso precisa e essa decisão precisa ser acompanhada e precisa precisa ser fomentada e incentivada pelo controle social pelos conselhos municipais de saúde levando a informação até a população de que saúde bucal é um direito assegurado por uma lei a lei 14.572 que o Heron trouxe aí que foi a lei que colocou a saúde bucal no âmbito do sistema único de saúde que foi promulgada no dia 8 de maio de 2023 então isso também é importante estar trazendo é importante estar trazendo também que o acompanhamento como a Lívia Zina trouxe o indicador do Previne Brasil que é a proporção de gestantes com a primeira consulta odontológica programática é um indicador de acesso ele não é um indicador de qualidade e os municípios é que precisam de acompanhar fazer esse acompanhamento assistencial de qual qualidade que é essa desse atendimento no meu município a minha equipe no meu município em relação ao número de gestantes X que entraram para o tratamento odontológico qual que foi a proporção de tratamentos concluídos dessa gestante qual que foi a proporção dessas gestantes com tratamento com necessidade de tratamento periodontal especializado e que tiveram esse tratamento periodontal esse atendimento esse compartilhamento do cuidado resolutivo então é de fundamental importância mais uma vez eu trago aqui a importância do município da gestão municipal ter como diretriz esse acompanhamento das equipes e mais uma vez eu trago a importância do controle social nos territórios para estar acompanhando a execução dessas diretrizes a fala da Lívia da professora Lívia trouxe a importância da proporção de uma equipe de saúde bucal para uma equipe da saúde da família não tem condições de uma equipe de saúde bucal ser referência para mais de uma equipe de saúde da família Minas Gerais precisa de avançar onde uma equipe de saúde bucal tem o mesmo número de pessoas sob a sua responsabilidade que a equipe da saúde da família e a ampliação do horário que você trouxe Ana Paula as equipes de saúde bucal elas trabalham em congruência com os demais profissionais das equipes então isso também é discricionário do gestor municipal de estar fazendo essa ampliação do horário que é perfeitamente possível num contexto de contratualização de discussão de negociação com os trabalhadores do sistema único de saúde e se na minha equipe da qual eu faço parte na estratégia da saúde da família enquanto profissional de saúde bucal se é diretriz do meu município que as equipes daquele território vão ter um horário estendido a saúde bucal também certamente ela acompanha essa mesma diretriz gerencial desse território que foi posto pela gestão municipal eu quero trazer aqui que a gente fica muito feliz porque em Minas Gerais foi instituída uma frente parlamentar em odontologia e eu quero Ana Paula aproveitar esse espaço de dizer o quanto que a gente está confiando e está acreditando nessa frente parlamentar da odontologia e trago aqui um apelo a essa frente no ano passado nas medidas nas emendas parlamentares não houve uma emenda voltada para a saúde bucal na atenção primária não em uma sequer então a gente eu aproveito esse espaço de estar trazendo aqui a importância de que as emendas parlamentares as impositivas e as não impositivas para o ano de 2004 elas possam contemplar a saúde bucal na atenção primária nós estamos revendo agora as emendas não impositivas para o ano de 2024 a gente não pode mudar o objeto nesse momento mas a gente pode mudar o contexto nós estamos colocando aparelhos de raio-x para a atenção primária se você hoje você esbarra na quina da sua cama e machuca o seu dedo mindinho quando você chega numa UPA a primeira providência é uma radiografia estamos no ano de 2021 aliás no século 21 no ano de 2024 a odontologia trabalha a odontologia digital o mundo é digital o mundo fala de nanômetros e a odontologia é uma área em que ainda é admissível realizar uma cirurgia sem uma tomada radiográfica então é inconcebível a odontologia do Brasil é a melhor odontologia do mundo isso está posto então é essa melhor odontologia que a gente quer para o sistema único de saúde então eu aproveito esse espaço para estar fazendo aqui uma sensibilização a essa casa para junto à frente parlamentar para que em 2024 nas emendas parlamentares seja contemplado a saúde bucal serviços de saúde bucal na atenção primária nós temos proposta para atenção hospitalar nós temos propostas para os centros de especialidades odontológicas e nós apresentamos desde o ano passado proposta para aquisição de aparelhos de raio-x para atenção primária e não houve sequer uma proposta dessas então a gente traz para sensibilizar essa casa para a importância dessa frente parlamentar que a gente está colocando aí a nossa uma grande esperança para que a gente possa realmente fazer acontecer as políticas e em relação ao curso a qualificação dos profissionais como a deputada Ana Paula trouxe a questão passa pela formação mas o sistema único de saúde ele também é responsável por essa formação e a nossa área técnica tem trabalhado de forma incansável com a qualificação dos processos de trabalho dos profissionais de saúde bucal e estamos nesse momento nós estamos desde 2022 em 2022 nós tivemos uma uma oportunidade de apresentarmos ao gabinete do secretário Fábio Baqueretti um projeto chamava-se banco de projetos a nossa área técnica apresentou um projeto que foi aprovado que é um projeto que vai tratar da qualificação de mais ou menos 4 mil profissionais da saúde bucal voltado para a construção social da atenção primária saúde que é um modelo teórico conceitual de se trabalhar essa construção social da atenção primária saúde onde um dos macro processos é o macro processo de atenção às condições crônicas não agudizadas onde entra a atenção à saúde bucal da gestante e a gente vai a nossa ideia estamos desenhando esse curso juntamente com a faculdade de odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais onde a gente espera nós tivemos um problema no ano passado porque a lei de licitação mudou então nós tivemos um problema para fazer o processo de compras nós retomamos esse processo e a gente vai ser exitoso nós vamos conseguir e a nossa ideia é a gente começar a rodar está fazendo celebrando esse contrato fazendo essa compra nesse ano de 2004 para que a gente possa começar a rodar em 2025 a qualificação dos meus colegas cirurgiões dentistas a qualificação das auxiliares dos técnicos e das técnicas de saúde bucal porque em Minas Gerais não existe cirurgião dentista trabalhar de forma isolada em Minas Gerais existem equipes de saúde bucal e Minas Gerais a nossa secretaria reconhece a importância e valoriza a presença do auxiliar e do técnico em saúde bucal nas nossas equipes então é nesse sentido que a gente vem aqui dizer o quão rico é esse momento de estar trazendo atores de instituições atores parceiros que são muito importantes a Câmara Técnica de Saúde Coletiva do Conselho Regional de Odontologia também é nosso parceiro o Conselho o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde também é nosso parceiro o Conselho Estadual de Saúde as universidades então a gente para a gente conseguir fazer com que a saúde bucal seja verdadeiramente uma política porque nós temos desde 2021 a política estadual de saúde bucal de Minas Gerais está institucionalizada desde 2021 o que a gente precisa agora é de fazer essa política acontecer nos territórios e para isso os gestores municipais de saúde os secretários e as secretárias municipais de saúde precisam de implementar essas diretrizes os Conselhos Municipais de Saúde o Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais precisa de fazer isso chegar até o cidadão esclarecendo ao cidadão que saúde bucal é um direito de cidadania e que Minas Gerais possui uma rede de atenção à saúde bucal que precisa de ter esse acesso qualificado e que está tudo posto com incentivo com recurso estadual e que está posto para isso e aproveito a oportunidade Ana Paula de dizer o tanto que é sensível uma política em relação ao orçamento não é eu penso que é do conhecimento de todos as questões do orçamento para 2025 mas nós precisávamos de ter um orçamento repensado para a saúde bucal na atenção primária porque do contrário vai ficar difícil a gente aumentar a cobertura em saúde bucal na atenção primária e como um movimento para fazer acontecer para fazer acontecer essa ampliação a coordenação de saúde bucal e ações integradas foi a partir do ano passado no final do ano passado agora no nosso organograma nós levamos toda a rede de atenção à saúde bucal para a superintendência de atenção primária à saúde buscando justamente fortalecer essa atenção primária porque nós temos 108 especialidades no nosso estado nós temos 29 hospitais prestando buco maxilo prestando deformidade craniofacial prestando pacientes com necessidades especiais e nós temos precisamos de avançar na reabilitação protética nós temos apenas 686 municípios que ofertam próteses dentárias aos seus munícipes então os demais municípios os gestores precisam de colocar essa política da reabilitação protética na sua agenda isso aí vai depender da gestão municipal com o fomento do controle social então nós trazemos isso daí que já é um movimento da nossa secretaria para o enfrentamento a baixa cobertura em saúde bucal na atenção primária porque o que nós queremos é que a atenção primária verdadeiramente possa assumir o seu papel de coordenadora da rede e ordenadora do cuidado em saúde bucal e para nós conseguirmos fazer isso é um grande desafio em 853 municípios a nossa secretaria enquanto órgão gestor estadual assume o seu papel de fazer as diretrizes clínicas de fazer as diretrizes assistenciais de trabalhar o recurso mas isso para acontecer precisa que outros atores estejam envolvidos como as secretarias municipais que são os secretários são os tomadores de decisão e o controle social fazendo isso acontecer em especial informando a população sobre os seus direitos e que a saúde bucal é um direito de cidadania posto isso nós nos encontramos à disposição eu espero que daqui nós possamos sair com um plano de ação com um plano de parceria para que nós possamos realmente avançar no estado de Minas Gerais porque ao que tudo indica todos que estão aqui presentes têm o mesmo propósito e têm o mesmo objetivo eu agradeço pela oportunidade muito obrigada Jaqueline importante ouvir a sua contribuição inclusive trazendo assim essa lucidez da Secretaria de Estado de Saúde de que ainda há muito o que se fazer para atender com qualidade com cobertura ampliada essa questão da saúde bucal eu entendo através das suas colocações que nós não estamos falando de algo que não é de conhecimento da gestão e que vai ser esses esforços vão ser mobilizados através desses parceiros e de outras iniciativas e acho importante também Etiara que de alguma forma possa se mobilizar ou fortalecer esse trabalho com os gestores municipais para dar esse match da dinâmica necessária o Estado mas quem realiza e quem tem ali o poder de decidir de determinar de encaminhar são as secretarias municipais de saúde então possa ser feito talvez algo que pudesse integrar mais gerar um resultado mais fácil para os municípios consequentemente para a população nós temos aqui três inscrições eu vou passar para que as pessoas possam fazer as colocações antes da gente caminhar aqui para o encerramento eu vou pedir para falar aqui desse microfone nós temos o Jefferson do Santos e também o Ricardo vocês podem se posicionar aqui eu peço Jefferson para você se apresentar ele fala ali do microfone alô perfeito senhoras e senhores aqui presente deputada Ana Paula Siqueira meus cumprimentos para saudá-la em nome de Jesus tomara que essa reunião surta o efeito necessário muito importante todos os membros da mesa eu creio que ao final dessa audiência pública eu vou passar na secretaria e pegar o meu certificado de mais uma graduação porque o que eu observei hoje aqui foi uma aula uma aula de assunto social impecável por sinal por todas as senhoras e senhores que aqui preletaram a senhora Jaqueline me tocou num ponto muito importante eu faço parte de um projeto que se chama projeto esperançar ele é promovido e patrocinado pelo doutor Robert delegado da polícia federal a doutora Rosa e a doutora Vânia ele ocorre a cada terceiro sábado de todo mês no bairro das indústrias 2 em Belo Horizonte e lá nós temos a oportunidade de atender 85 crianças nas mais diversas oportunidades de graduação possível eu enquanto advogado e enquanto médico veterinário faço as minhas vezes atendendo a sociedade nessas duas demandas e busquei junto à Universidade Salgado de Oliveira a odontologia na pessoa do doutor Rodrigo Caiô que é o coordenador do curso da doutora Ellen coordenadora do curso de nutrição do doutor Gladstone que é o coordenador do curso de enfermagem do doutor Bruno Fonseca coordenador do curso de direito para que o aporte técnico daquela instituição universitária possa atender a sociedade que tem vínculo com o tema aqui demandado por vossas excelências e vossas senhorias que aqui se encontram para poder possamos dirimir essa questão pois muito bem a senhora Jaqueline pela segunda vez verber o vosso nome me deixou bastante atento a uma colocação quando frisou quando frisou a questão da de promover hábitos de melhoria na condição do profissional capacitado capacitação do profissional de odontologia com permissão vênia eu não quero entrar na seara outra se não desse tema especificamente mas me permitam enquanto advogado eu me apresento nesse momento como diretor jurídico do sindicato dos administrativos da polícia civil do estado das minas gerais e dos hospital da polícia civil na pessoa dos senhores dentistas médicos enfermeiros fisioterapeutas e técnicos em radiologia presumo que com permissão vênia claro que esse é um tema importantíssimo e quando se fala de profissional de odontologia como todos os outros profissionais nós temos que ter o levante da bandeira para respeitar o profissional profissional bem treinado é um profissional que trabalha bem profissional que tem à sua disposição todo equipamento necessário para a desenvoltura dos seus hábitos profissionais na lábora do dia a dia tem que ser aplaudido nós estamos com um problema com a odontologia que são os analistas da polícia civil no hospital da polícia civil do estado das minas gerais que é a retirada a supressão do já tão pequeno salário um dentista lá não ganha mais que 2.800 reais 3.000 reais um médico não ganha também o enfermeiro pela mesma forma o fisioterapeuta pela mesma forma e pasmem senhor senhora presidente dessa igreja comissão deputada Ana Paula Siqueira esse é um caminho que nos leva a autofagia como nós vamos suportar na odontologia que aliás se sobrepõe para os préstimos do serviço muito mais pela vontade pessoal das senhoras dos senhores dentistas que lá estão na mesma linha de raciocínio os médicos fisioterapeutas técnicos de radiologia e enfermagem do que o aporte do estado para que isso aconteça convido-os para visitar o hospital da polícia civil principalmente na odontologia que tem sido referência para muitos filiados àquele hospital datado da década de 50 é pequeno mas tem um corpo clínico e um corpo gerencial magnífico impecável mas sofre as amarras do estado pela incompetência de gerenciar e aplaudir o profissional que lá está inadmite senhora presidente inadmite que um profissional graduado a turma lá é mestre temos lá um coordenador de curso de uma universidade a Universidade Salgado de Oliveira professor Rodrigo inadmite que esse pessoal trabalhe com o salário da monta que se encontra hoje e nós viemos aqui aproveitando a oportunidade que as senhoras e senhores estão falando de odontologia e a professora da UFMG citou a minha terra natal materna para a OPEBA eu sou oriundo do Vale de Quichonha de coração porque lá morei por 20 anos sei das mazelas que lá existem na odontologia também dia 18 do 4 frequentei essa casa em uma comissão Gustavo Santana era o presidente para falar sobre temas relacionados ao Vale de Quichonha mas permita-me e eu faço na minha exordial nos meus atos iniciais para que vossa senhoria aqui presente vossa senhora vossa senhora também deputada que peça de ofício por certo que essa é uma casa legislativa e o que vossa senhora fizer será comunicado aos outros órgãos do executivo assim preconiza a nossa legislação em 2016 tivemos a reforma administrativa lei 22 257 de 2016 depois tivemos em 2020 o decreto 48 113 e depois a resolução 002 de 2023 entre cofim e a polícia civil na pessoa do seu gestor maior que hoje é a senhora delegada doutora Letícia Gamboja pois muito bem lá no seu artigo 7 apenas precisamos modificá-lo porque o artigo 7 desse decreto 48 113 ele trata especificamente doutora Jaqueline da exceção daqueles que precisam receber o vale alimentação que foi suprimido R$ 1.500 se nós modificarmos esse decreto em seu artigo 7 e inserirmos lá a excepcionalidade que são os dentistas os médicos os enfermeiros os fisioterapeutas e os técnicos de radiologia sanar-se há o problema em toda sua complexidade nós acreditamos que essa casa é a casa competente para tal portanto firmamos compromisso de poder estar aqui representando os nossos colegas dentistas médicos enfermeiros fisioterapeutas e mais deputada aqui é um anúncio muito grave que este advogado Jefferson dos Santos Pereira inscrito na UAB 184864 Minas Gerais faz nós temos na polícia civil na área de saúde profissionais ganhando R$ 1.500 estou à disposição para que vossa excelência vossas senhorias aqui caso possam permitir que esteja no gabinete de vocês para orientá-los de uma maneira mais técnica se possível for claro sobre essa demanda ok Jefferson agradeço a a sua participação nós vamos encaminhar aqui para que a equipe técnica possa levantar tanto o decreto para que possamos estudar aqui a questão do artigo e convidá-lo para uma conversa conjunto com a equipe técnica do nosso gabinete também da casa para pensarmos aí as estratégias para olhar essas questões aqui apresentadas é um prazer excelência poder contribuir na minha advocacia com as demandas que a assembleia tenha porventura a me chamar para contribuir muito obrigado a vossa excelência pela oportunidade em nos ouvir ouvir a voz dos dentistas da polícia civil do hospital da polícia civil dos médicos enfermeiros fisioterapeutas e os técnicos e enfermagem senhoras e senhores aqui presentes muito obrigado pela aula pelo dinamismo pela competência nos atos professorais que assim fizeram para todo esse público aqui presente muito obrigado Deus abençoe enormemente me retiro obrigado obrigada doutor Jefferson Ricardo Avila de Paiva cirurgião dentista da prefeitura municipal de Formiga boa tarde boa tarde a todos meu nome é Ricardo eu sou cirurgião dentista de atenção primária trabalho na cidade de Formiga cumprimento a mesa no nome da senhora deputada Ana Paula paravenizo a doutora Jaqueline pelas palavras tem feito um bacana trabalho à frente da secretária estadual nós temos hoje igual o advogado agora falou doutor Jefferson isso essa questão a respeito de remuneração hoje a gente vê que está uma briga constante que já vem de uma lei de 60 anos atrás que não é cumprida sobre piso salarial de odontologia e a gente sabe que profissionais motivados executam um trabalho com mais qualidade eles se empenham mais se qualificam mais e a gente vê que hoje acontece uma realidade que a gente tem muitos profissionais que são apaixonados pela odontologia pública pela saúde da população carente que trabalham mesmo em equipes de saúde da família e estão totalmente desmotivados esses profissionais como as professoras de odontopediatria de saúde de odontologia social que a gente vê que os olhos brilham quando falam das suas áreas a gente tem profissionais também que os olhos brilham quando falam em saúde coletiva em saúde e atendimento a população carente e esses profissionais estão abandonando o serviço por não ter uma remuneração digna não ter um reconhecimento então hoje a gente briga tivemos audiência semana passada no congresso nacional uma audiência pública aqui até peço que leve o abraço ao Rafael dado o conselho nosso lá que a senhora participa que tem sido um exemplo nunca tivemos um conselho tão atuante como temos hoje então está encabeçando essa luta e nós temos lutado nesse sentido a valorização profissional ela é necessária depende a saúde pública ela é tripartite depende dos três poderes dos três esferas para estar financiando então essa casa tem que se empenhar nesse sentido também uma outra questão que eu queria colocar a respeito do atendimento quando se fala em políticas para valorização para atendimento a mulher e criança seria de olhar uma questão bastante crítica que é de pacientes especiais que necessitam de atendimento hoje embora a gente tenha vários céus que hoje a política tem cento e poucos que a senhora falou cento e oito então a gente tem lá em Formiga temos profissionais lá que atendem mas ainda a gente tem a questão que mães tem que andar mais de cem quilômetros para poder levar seu filho lá com uma necessidade especial para um atendimento só uma mãe que tem uma criança assim sabe o tanto que é difícil e para uma população que depende de 70% dessa população da nossa população depende exclusivamente do SUS e o número grande que a gente tem de crianças autistas hoje eu acho que merece uma atenção especial nesse quesito deputada a senhora posso olhar para esse lado em conjunto com a doutora Jaqueline que deve ajudar bastante nessa questão estudar uma maneira disso de levar esse atendimento de crianças especiais mais próximo das populações dentro das cidades que não tenham que se deslocar tanto hoje nós temos a cobertura de cidade que dá mais de 100 quilômetros que tem que levar isso não quer dizer que é só esse deslocamento você depende muitas vezes você sair de madrugada você depende de ter que comer no local você depende de ter que aguardar muitas vezes um transporte único para você sair às vezes 4, 5 horas da manhã da tua cidade e voltar só 6 horas da tarde então peço atenção para isso uma valorização dessas mães também que brigam por isso que lutam por seus filhos e nós como apaixonados pela saúde pública gostaríamos de atenção nisso muito obrigado a todos muito obrigado Ricardo pelas suas colocações inclusive trazendo esse público que são as mães atípicas para a centralidade também da necessidade do atendimento da nossa população nós vamos agora estamos encerrando aqui as participações vou abrir a palavra para a Rizia que veio aqui me pedir e dava se mais alguém gostaria de fazer alguma ponderação após a Rizia o Coquito e a gente encerra então para finalizarmos a audiência boa tarde a todas e todos sou a Aline Rizia escrevando a Polícia Civil de Minas Gerais atualmente sou liderança sindical da Polícia da Segurança Pública hoje licenciada em virtude da pré-candidatura vereadora aqui de Belo Horizonte e esse tema foi um tema que é um tema que eu nunca me atentei talvez muitas pessoas não se atentam a essa questão da odontologia para a mãe e eu vejo que muitas vezes as mães não só as mães as mulheres nós mulheres crianças nós temos às vezes dificuldade de ter esse atendimento de forma mais célere e efetiva nos centros de saúde então assim é muito interessante esse assunto essa pauta porque existem leis leis estaduais mas o que eu vejo é que precisa-se do Estado trabalhar junto ao município e não só legislar para que o município cumpra aquilo que está na legislação então eu acho que tem que ser feito mais do Estado com o município para que em todos os municípios a gente tenha esse trabalho efetivo porque às vezes muitas mães nem sabem que elas têm o direito à odontologia por exemplo eu por exemplo não sabia olha só que coisa então a gente precisa não que a gente não dependa o centro de saúde da minha região é em frente à minha casa eu também utilizo o centro de saúde mas a gente precisa dar mais publicidade publicidade a essa pauta que é tão importante para a mulher eu falo muito a questão da mulher porque eu idealizei também o Instituto Amadas que acolhe as mulheres mulheres vítimas ou não de violência doméstica então é importante dar mais publicidade a esse tema outro ponto que eu queria alertar que o Jefferson falou muito bem doutor Jefferson advogado e eu não poderia deixar de falar como liderança da polícia civil e defensora também das mulheres dos administrativos e todos os policiais que estão lá presentes assim como a polícia vem definhando infelizmente a nossa polícia civil por falta de vários direitos e ainda retirada de direitos e garantias que a gente já tem nós lutamos muito hoje pela recomposição e por outras questões até mesmo como auxílio alimentação e no caso dos profissionais da saúde que estão hoje na polícia civil o decreto um decreto apenas a correção a mudança um decreto do governador corrige algo que é ao meu ver fácil de sanar são 50 e poucos profissionais da saúde hoje na polícia e são os únicos que não são contemplados como profissionais da saúde no decreto em que autoriza um auxílio alimentação para eles então eu vejo deputada Ana Paula inclusive eu vim aqui nem cumprimentei gosto demais dessa deputada nós somos parceira inclusive de luta pela mulher não é Ana? então eu vejo que a gente pode encaminhar secretário também encaminhar o governo para que se corrija esse erro eu posso falar que é um erro que é inserir nada mais nada menos que os profissionais da saúde que estão hoje na instituição polícia civil porque eles são profissionais da saúde então gente são essas minhas considerações o que eu peço muito é que a gente não fique só no debate aqui na assembleia sempre eu peço que sempre a gente debata sim na assembleia nas câmaras mas que a gente coloque em prática então o que sair daqui tem que ser colocado em prática tem que chegar lá e a mulher tem que conseguir colocar lá ser atendida na área de odontologia na saúde da família enquanto grávida as crianças então os adolescentes como um todo então é isso enfim muito obrigada Ana por ter aberto a palavra a mim e eu peço que tomem providências especialmente o estado de Minas Gerais obrigada muito obrigada Rísia é um grande desafio não é gente da gente comunicar com a nossa sociedade eu digo como assistente social que sou que direito todo mundo tem a constituição traz muito bem definido os direitos toda a nossa população mas a grande diferença que a gente tem é o acesso e sem saber que ela tem direito ela não vai conseguir acessar e sem a gente comunicar ela realmente não vai ter aquilo que é seu direito ali à sua disposição então obrigada viu Rísia Coquito para encerrar ok A gente pode falar primeiro eu falo depois não você só uma constatação e uma provocação ouvir a mesa como um todo a gente trouxe para essa audiência de hoje um tema extremamente importante de interesse público é a saúde bucal da parcela grande parcela da população de Minas Gerais foi constatada pelos dados e a gente tem uma mesa convergente então a gente sai daqui a constatação que eu tive ouvindo a audiência como um todo de compromissos e de responsabilidades de toda a mesa se nós temos que provocar o controle social para que a cidadania aconteça no território do município o papel do Conselho Estadual de Saúde se nós temos que sensibilizar capacitar e envolver os secretários municipais de saúde para que a saúde bucal aconteça de ato e fato lá na ponta onde o cidadão mora e vive nós temos que envolver o COSENS para provocar os conselhos estaduais de saúde e se nós temos que desenvolver ações em que a Zina Rize falou agora há pouco nós temos que o que também provocar para que a cidadania pela saúde bucal aconteça no dia a dia das pessoas muitas vezes o cidadão e a cidadã não sabem que isso é um direito garantido então por isso que ele não acessa e não cobra esse direito então nós temos essa mesa aqui e nós somos porta-vozes de um povo que está entre aspas emudecido no seu direito básico à saúde bucal então vou reforçar aqui dizer que essa mesa foi extremamente importante essa audiência extremamente importante eu acho que a gente sai daqui com uma reflexão técnica com uma reflexão teórica com uma reflexão política de cenário mas também com compromisso de cada um de nós cozenes provocar os secretários municipais de saúde o conselho estadual de saúde trazer essa pauta como controle social a secretaria estadual de saúde como uma grande campanha de estado provocando para a cidadania da saúde bucal no estado e assim e fechando aqui não deixar de lado a valorização do profissional para que ele faça cada vez mais e com competência e com excelência o atendimento da sociedade mineira muito obrigado muito obrigado muito obrigado Coquito nós vamos aqui caminhar para o encerramento gente da nossa audiência já que ele me pediu a palavra para fazer as considerações finais eu queria só aproveitar que essa oportunidade e aí uma fala assim que vou passar aqui diretamente para o Rilke Rilke para nós os conselhos são instâncias muito importantes para a gente realmente garantir não só a implementação de leis mas que a política chegue na ponta para as pessoas eu sou conselheira sou membro de diversos conselhos em âmbito estadual representando aqui a assembleia fui conselheira municipal de vários conselhos também criança e adolescente assistência social mulheres política sobre drogas enfim a gente está sempre lidando aí com as questões também que perpassam pela saúde e pensando na importância na relevância no quanto os conselheiros de direitos e de políticas públicas são importantes porque no aspecto dos conselheiros que estão da sociedade civil eles participam de forma voluntária então ali fazendo o controle social acontecer voluntariamente garantindo a política especialmente para aqueles que mais precisam então nós apresentamos aqui na assembleia um projeto de lei que é o projeto 2314 de 2024 que institui o dia 7 de dezembro como dia estadual do conselheiro de direitos e de políticas públicas eu vou te passar aqui esse projeto que você leve também lá para o conselho de saúde nós vamos depois fazer uma audiência pública convidando todos os conselheiros mas acho que é o mínimo que a gente pode fazer para reconhecer um trabalho tão necessário tão fundamental e que traz a força da participação popular que é a força que eu particularmente acredito que a política precisa abraçar para fazer com que as coisas dêem certo esse projeto foi um projeto motivado por um colega seu o Erli que também compõe o conselho de saúde me parou um dia aqui no corredor e falou deputado por que você não faz um destaque para os conselheiros só a gente pensou trabalhou esse modelo não existem dias em todos os estados do Brasil nós localizamos inclusive apenas um e aí a gente quer também colocar Minas Gerais aí em condição de reconhecer o valoroso trabalho que vocês e que todos prestam aos conselhos Jaqueline para as considerações finais buscando contribuir para os encaminhamentos para as porque a gente vai tirar dessa tarde de hoje eu gostaria de estar colocando em que medida é possível que essa casa que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais que é a Frente Parlamentar da Odontologia possa trabalhar em conjunto com todos esses stake roaders que estão aqui com uma grande campanha orgânica de informação a população desse seu direito de cidadania de fazer uma grande campanha orgânica de informação para as pessoas levando a saúde bucal enquanto direito de cidadania dizendo às pessoas que a saúde bucal tem que estar no seu território lá na sua unidade de saúde se na sua unidade de saúde não tem precisa de ter uma equipe de referência então será que isso seria possível deputada da gente estar saindo daqui com uma agenda de discussão para a operacionalização dessa parceria porque a fala dela foi uma fala muito importante uma mulher esclarecida que mora em frente a uma unidade e que não tinha a ideia da saúde bucal a importância da saúde bucal para a gestante então se você não tinha imagina as outras mulheres é bem provável que nem todas as mulheres tenham essa informação então eu gostaria de estar colocando aqui como uma contribuição a gente medir a água e o fubá para ver se é possível em que medida que é possível a gente sair daqui com uma agenda de parceria para a gente operacionalizar essa grande campanha orgânica com essa casa que é importante no cenário no cenário político no cenário da nossa sociedade e que isso agrega juízo de valor a uma campanha orgânica essa é a minha contribuição eu trago aqui para você fazer uma medida entre a água e o fubá certo aliás a Angu é uma das minhas comidas prediletas e o Jaqueline é comigo mesmo mas é o seguinte Jaque fica aqui então acolhida sua sugestão nós vamos precisar organizar um grupo de trabalho maior para poder fazer mas como presidenta da comissão em defesa dos direitos da mulher como uma das coordenadoras da frente parlamentar em defesa dos direitos da criança e do adolescente e da primeira infância onde a gente inclusive considera do pré-natal até aos seis anos de idade eu assumo aqui o compromisso de investir esforço para que a gente possa trabalhar na perspectiva de uma campanha a nossa comissão a comissão em defesa dos direitos da mulher é uma comissão muito atuante é ruim a presidenta falar sobre a sua própria comissão mas a gente tem um trabalho muito intenso aqui na casa e somos motivadores de várias campanhas que visam trazer esclarecimento informação e proteção para as pessoas como educadora como assistente social como mulher como mãe que sou acredito que essas iniciativas são importantíssimas para que as pessoas alcancem os seus direitos tenham a sua dignidade ali respeitada e promovidas então a Assembleia tem acolhido os nossos pedidos para diversas campanhas que nós fizemos inclusive fizemos uma campanha agora recentemente sobre a questão da violência contra as mulheres foi um sucesso e a gente vai trabalhar nessa perspectiva institucional e aí ver como a gente pode fazer esse trabalho com todas as instituições que estão aqui presentes contemplariam as crianças as crianças com necessidades especiais contemplaríamos vários grupos populacionais trazendo a mulher na frente de todo esse movimento aliás Jac isso só mostra gente o quanto cada vez mais é importante que nós mulheres estejamos nesses espaços de decisão política para pensar de forma mais abrangente todos os processos e considerando aquilo que impacta sobretudo as nossas vidas e o que impacta a minha vida gente impacta a vida de mais de metade da nossa população que é o que nós mulheres representamos hoje no contexto mineiro e no contexto Brasil bom eu vou ler aqui alguns requerimentos eu vou fazer a leitura aqui de alguns requerimentos que nós redigimos aqui ao longo da audiência podemos fazer outros requerimentos que eles serão aprovados na próxima reunião ordinária da comissão de direitos das mulheres porque não temos agora quórum de deputados para aprovação então se de repente vocês que estão participando aqui presencialmente ou estão nos acompanhando quiserem encaminhar para a gente algumas sugestões a gente está apta aqui a acolher para aprovação na próxima reunião então o requerimento que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Saúde pedidos de providência para priorização de ações de prevenção de saúde bucal inclusive por meio de campanhas capacitações e incentivo a pesquisa de forma a fomentar o acesso ao serviço de saúde bucal e garantir melhores condições de saúde bucal para a população em especial gestantes crianças e adolescentes seja encaminhado também a Secretaria de Saúde pedido de providências para avaliar a possibilidade de criar um incentivo financeiro na área da saúde bucal para os municípios que atingirem metas previamente pactuadas baseadas em indicadores de atendimento também a Secretaria de Saúde pedido de providência para efetivar a política estadual de saúde bucal em Minas Gerais denominada Sorria Minas de modo a melhorar as condições de saúde bucal da população visando a qualidade de vida da nossa população está também sendo redigido aqui por indicativo podemos assim dizer do Ricardo um requerimento que nós vamos encaminhar ao Congresso Nacional para dar celeridade ao projeto que trata a questão do piso da odontologia para nós podermos também fortalecer essa frente do reconhecimento aos profissionais da odontologia 13,65 chegou aqui para a gente não só de dentista mas de auxiliares e técnicos em saúde bucal só para esclarecer o Ricardo Ricardo nós estamos falando do 13 do 1365 é esse que a gente está pedindo aqui vou ler seja encaminhado ao Congresso Nacional em Brasília e pedido de providência para dar celeridade à tramitação do projeto de lei número 1365 de 2022 que modifica o salário mínimo dos médicos e cirurgiões dentistas previsto na lei 3.999 de 15 de dezembro de 1961 e majora os valores da hora extra e do adicional noturno aos referidos profissionais só para poder esclarecer caso as pessoas estão acompanhando talvez pela primeira oportunidade todos os projetos que versam sobre profissões e salários de profissão piso são tratados em âmbito federal então quem distute é o Congresso Federal é o Senado então aqui a gente não tem condição de discutir incidir sobre essa discussão porque foge ao nosso escopo mas a gente encaminha temos boas parcerias também como deputados federais deputadas federais senadores e a gente pede também que eles se atentem a isso aqui ok? se tiverem mais alguma sugestão a gente acrescenta posteriormente eu quero muito assim agradecer a participação de todas de todos que que estão aqui conosco que participaram dessa nossa audiência considero que foi uma audiência bastante oportuna essa audiência inclusive ela fica disponível na Assembleia os municípios que assistem a TV Assembleia podem depois ver a reprise dessa audiência então a gente também alcança muita gente no que diz respeito à informação a presidência agradece as convidadas os convidados pelas informações prestadas eu esclareço que após desculpa estou lendo a página errada dizer que os requerimentos dessa audiência vão ficar disponíveis também é só entrar no dia e no horário da audiência na página da Assembleia que vocês vão ter como acompanhar os requerimentos cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença das parlamentares das convidadas dos convidados do público presente de toda a equipe técnica que nos ajudou a fazer com que essa audiência aqui acontecesse especialmente a equipe técnica da casa as servidoras do meu gabinete convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos muito obrigada Obrigado